Hoje nós vamos começar então com a parte de urbanização. A ideia é ter que estar com definição do que é uma área urbana, acho que é um ponto de reflexão importante, esse processo de urbanização, como que as cidades vão crescendo ao longo do tempo, e algumas áreas de interpretação, de estudos, de atrasquias ambientais das cidades. Então nós vamos ver algumas correntes, como algumas pessoas que visualizassem a natureza de cidades, justiça ambiental, questão de relações socioeconômicas, questões ambientais, ecologia urbana também, dos ecossistemas das áreas urbanas, e questão das mudanças climáticas, como que estão relacionadas as questões das cidades também urbanas. E nós vamos ver algumas relações entre essas diferentes correntes também, críticas, limitações, né? Essa é um pouco a ideia, tá? Bom, então eu queria começar com essa foto, né? Uma aldeia indígena. Vocês consideram que isso é uma cidade ou uma área urbana? Não? Não. Por que vocês acham que não é uma área urbana? Porque também é que a infraestrutura é uma área urbana comum. Uma área urbana comum, de que a área urbana é uma área urbana e tal, o movimento batom de via, tal, ou o que é considerado ou via urbana realmente entra em infraestrutura do barato, né? Mas por isso, não é porque a estrutura das casas também nem... Então, o que é assim? Eu acho que, assim, pensa no quadro urbano, né? Eu acho que, assim, pensa no quadro urbano, né? Pensando no urbano, quando quiser que você tenha uma mudança de uso do solo, eu acho que você não tem uma inserção de... Não quero falar aí que não é estranho, mas não é mesmo. De, assim, uma estrutura que não é baseada no meio, né? Você não vai ter uma aplicação muito concreta, você não vai ter um momento de escavação, de uma limpeza da área e estruturação da população. Não vai ter um momento de escavação, você não vai ter um momento de escavação, né? Eu estou agora, né? De infraestrutura... Eu acho que a gente não trouxe o que eu falava que era indígena. Se eu não tivesse falado, talvez, eu iria perceber essa estrutura urbana. Qual foi a diferença? Então, você acha que é uma questão cultural, tipo, nessa história, assim? Se eu não falasse que era cultura indígena... Se eu não tivesse dito nada, só ter se perguntado se era indígena urbana... Florentino? 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 São de novo? São de novo? É, pode ser também essa casa de... É uma organização, é uma organização de pessoas morando, né? Existe até uma via, numa rua... Então, a gente... Ah, tá. A gente consegue ver isso na situação, né? Aqui, aqui, né? É. Tá bem. Tem mais alguma coisa que você se fala? Fica aí na cabeça de vocês quando a gente pensa assim? Tá. Por que que foi a mais profunda? Não paga IPTU e... Quer dizer, ou não tem... Não é roteada, não promete não tem uma planta na prefeitura... Então, tem outros fatores aí que... Então, você pensa na questão de uma administração municipal, tipo... Tem que ser, né? Pode ser considerada urbana. Na parte rural, mesmo na rural, tem essa parte imposta, que é o índra, né? É... Mas não tem, por causa daquela... Metragem, área construída... Eu vou chamar metragem... Na área urbana tem que ter, obrigatadamente, né? É, interessante que você tá entrando numa definição administrativa de urbana. Né? A gente tá começando a criar uma definição um pouco mais conceitual ainda. Mas eu acho que é interessante que a parte administrativa é uma maneira... É... De a gente pensar no que é urbana ou não, tá? Mas eu acho que foi interessante vocês falaram algumas coisas assim... Mas vocês pensam... Algum... Vocês falam assim... Não é urbana, mas tem, por exemplo... Uma alteração da ocupação do solo, não sei o que... Você tem pessoas morando juntas, né? Estruturas construídas, vias de circulação, né? Mas, a princípio, pra maioria de vocês, ainda não seria o que vocês considerarem como urbana. Talvez tenha uma questão cultural que é diferente, né? De estilo de vida, alguma coisa de acesso a serviços, né? É... Porque, assim, você fala... A gente faz a diferençação entre rural e urbano. O rural é uma cidade. Então, assim, a gente tem cidades rurais, mas... Assim, apesar de terem estrutura e tudo mais, elas não são urbanas. Eu acho que o urbano... Não quer dizer que não é uma cidade, mas... É... Como a gente se fala? Urbano e rural? Ou eu não acho que isso dá pra chamar por urbano? Mas... É bom... Eu acho que isso também partilha da mesma ideia do Thiago, né? É... A questão da questão da questão da infraestrutura, né? Que estão isolando as relações à organização social, né? É... Isso... Como ela colocou também, tem uma diferençação entre urbano e urbano. Muitas vezes a gente faz suas cidades também. Só que por conta do nível de especificação, nível de... É... De infraestrutura mesmo, ela acaba se caracterizando como um urbano. Né? A gente não... A gente tá aqui isolando. Então, de organização social... Tá. Bom... Interessante. É... E vocês chamariam de um instituto rural. Você vê isso? Sim. É... Rural. Grande parte de vocês. Se não fosse... Se eu não tivesse falado que era indígena, vocês poderiam pensar que era caboclo... Ou... Ou... Uma comunidade... Uma aldeia... Sei lá... Uma vila... Alguma coisa. Não poderia ser. Tipo algo assim. Eu digo que urbano. É uma concentração de alunos e uma organização. Um conjunto de pessoas vivendo em comunidades. Não é diferente da pessoa ter uma casinha... Na área rural que não tem... Mas a pessoa é só, do lado... É quase que um isolado. A pessoa sozinha, que a gente tem uma distância maior... É uma vulnerável... Na universidade... Por uma situação... Reorganizada. É... Os ídolos já chamam de aldeia, né? Aldeia... Posso falar da função? Função, tipo que teve, por exemplo. O urbano desempenha uma função e o rural também desempenha uma outra função, onde ambas, mesmo nas suas peculiaridades, elas também precisam conviver, né? Esse intermeio ali. O urbano oferece coisas no urbano, o urbano oferece coisas no urbano. Posso falar também da questão da especificidade de cada um? Eu acho que pode. A gente pode pensar que a gente tem uma centralidade de uma comunidade e as vias, talvez, vão levar, por exemplo, uma roça de milho. Onde o pessoal vai plantar milho, vai plantar mandioca e vai levar para essa área que é uma centralidade. Talvez na forma de uma aldeia, de uma comunidade, alguma coisa assim. Pode pensar nessas questões também. Eu acho legal. Então, a próxima imagem que eu vou colocar é essa daqui. a simulação de uma cidade-estado grega, né? De dois mil anos atrás, dois mil anos atrás, né? Mudou algumas coisas, né? Em relação à imagem anterior. Isso vocês já chamariam, então, de cidade? de um grande city. De um grande city. Com certeza, dois mil anos atrás, de uma cidade. Bom, os gregos chamavam de cidade, né? De óleo, né? De óleo. De óleo, exatamente. Mas o seu conceito de urbano, por exemplo, não sei se a gente conceito de urbano já... Bom, você consegue ver algum contraste entre urbano e rural, por exemplo? Sim. Alguma delimitação, tem um muro, né, que separa da parte rural, né? Tem uma cidade maior, né? Oi? Tem uma cidade maior de casas, muitas, muito mais casas, né? Vocês falaram um pouco de infraestrutura também, né? Acho que o Thiago comentou a questão da administração, dá pra mim que tem uma estrutura que... Digamos que é um centro ali da cidade, né? Parece um castelo ali. Isso, a acrópole, né? Que é uma cidade que gerencia, governa. Essa ideia que a gente tem na cidade de uma prefeitura, que é o prédio principal, que dá essa ideia. Tá interessante. É, tem um teatro. É, tem um teatro, né? Onde? Aqui, né? É verdade. Na verdade, assim, pode ser um lugar onde tem um teatro, mas também um lugar onde as pessoas podem sentar pra discutir os assuntos, né? Tipo a situação. Esqueço o nome também. É, tem um nome. É, fazer uma assembleia, né? Tudo, né? E aí eles podiam sentar e conversar, né? Votar o que eles quiserem de cidade, né? E tem alguma diferença entre... Olha, entre essa cidade e as cidades atuais, assim? Vocês veem como... Cidade de 2.500 atuais, né? Vocês conseguem perceber alguma coisa de diferente ou não? A gente não tem um muro que tem a gente delimitar, né? Não tem um muro delimitar o fim da cidade, né? Falando assim, aqui acaba a cidade contida e o... Isso mostra também uma questão, assim, que eles não pensavam em expandir a cidade, além disso, né? Nessa cidade, se sobrou mais gente, funda uma nova cidade. Você não expande essa cidade. Você cria um... faz uma nova colonização, né? É uma perspectiva diferente do de hoje. Mais alguma outra coisa, vocês? É, a sua finalidade, assim, né? A gente tem essa questão de... É, que eles vão em volta da escola, né? Que eles têm que fazer um certo... Os dados atuais, a gente vai falar sobre o tempo, né? E faz isso, né? E faz isso, né? E faz isso, né? E a gente mora muito mais longe do tempo da gente. Hoje. É. Então, a questão de deslocamento, mobilidade, uma relação diferente da de hoje, por exemplo, né? A gente pode colocar também a questão da segregação social, já. É, porque a gente percebe que, por isso que eu tinha na porta de grega, a... Por exemplo, nessa história, quem ficava centrado, né? No centro da cidade, em torno da porta, dentro da cidade mesmo, eram pessoas que desenvolveram funções importantes na época, principalmente o conhecimento. E quem ficava fora, né? E quem ficava fora, eram pessoas que, inclusive, não tinham acesso, né? Ou conhecimento. E elas trabalhavam ali, fossem pra sal e compensavam isso por pagamento de impostos. Provavelmente escravos que trabalhavam como japoneses, né? Em área rural e ter uma relação rural e cidade, né? É, sim. A gente poderia pensar, né, nisso, por exemplo. A questão da segregação seria que aquela questão de quem pode consumir a cidade fica em torno da cidade, no centro, e quem não pode consumir fica fora, né? Ficará referida no rio. Exatamente. Uma coisa, assim, que é bem laficante, né? Principalmente comum, é essa questão do que tá dentro e do que tá fora, né? Que vocês estão colocando, né? E é interessante pensar um pouco na dinâmica demográfica e na cultura e como que isso modificou, né, a questão cultural, né? Do momento que começam a aparecer essas cidades também. O que que era antes, né? As comunidades e o que que se tornou depois, né? Que começaram a criar esses ambientes urbanos, né? O Nietzsche, né, escreveu em alguns livros bem interessantes no início de carreira dele, sobre essa questão do urbano e do não urbano na Grécia Antiga. E tinha muita questão, assim, que a cidade, essa divisão, assim, a cidade é o que tá aqui e o que tá fora é a natureza, né? Que a natureza também é o inseguro, né? Essas pessoas se abrigam na cidade, o que é o seguro, o que é o... E muitas vezes, antigamente, em diversidades, o pessoal vivia nas tribos que ficavam aqui na natureza, né? E o deus que eles federavam era o Dionísio, né? Que eram questões das emoções, das forças da natureza, né? E quando eles foram pra cidade, mudou a principal divindade de passear a polo. Que é, que valoriza a razão, né, a racionalidade, a construção urbana, a organização social. E é lógico que isso não era uma coisa, assim, tão simples, né? O pessoal migrava, começa a ter essa migração, né, do rural pro urbano, mas as pessoas também sentem falta do que eles viviam antes. Tanto que aí que começou o carnaval, né? O carnaval era quando o pessoal falava assim, agora vamos sair do acolo e vamos voltar pro Dionísio por uma semana, né? Fazer as celebrações, as coisas que queriam dar nas comunidades antigos, quando ainda não tinha urbano, né? E aí depois voltava todo mundo de volta pra cidade, né? Pras regras, né? Pra organização que era antes, né? Bom, esse é um ponto, né, pra gente começar, né, a pensar, definições, né? Então, assim, algumas definições, né, de área urbana, né? Então, algumas coisas que já começaram a falar, conforme a gente foi conversando, né? Mostrando as fotos. A questão de demográfica, né? Quantidade de pessoas. A gente poderia pensar, né? Hoje, a gente não tem exatamente uma definição, assim, global, mundial, do que é urbano, tá gente? Praticamente cada país, né? Cada lugar tem a sua própria definição. Eu vou trazer algumas coisas, por exemplo, demográfica e alguns países que falam, Tipo, de tanto pessoas por quilômetro quadrado, eu vou considerar como rural, vou considerar como urbano, né? É uma das maneiras que a gente tem que classificar, né? Outra é o econômico. Seria a porcentagem de empregos não agropecuários. Pensando assim, as pessoas estão trabalhando na indústria, trabalhando nos serviços, né? Na construção, né? Não tá... Que contraste com o que seria o rural, onde todo mundo trabalharia, né? Na roça, né? Na plantação, na pecuária. E aí, talvez, isso bate um pouco com um pouquinho de dúvida que a gente teve na primeira fotografia. Tipo assim, as pessoas estão vivendo em uma comunidade, mas elas todo dia saem pra ir plantar e voltam, né? Então, talvez assim, o que bate um pouco assim, você tem uma vila rural, por exemplo, né? Ela é urbana ou ela é rural? Se todo mundo trabalha na área rural, né? Só vai lá, por exemplo, pra dormir no final do dia, pra passar um feriado, alguma coisa assim, né? Então, uma coisa pra gente pensar também, essa questão do emprego também, né? Outra é a parte administrativa, que aí o Thiago trouxe bem forte isso, né? Tipo, o governo municipal pode falar, isso aqui é urbano, isso aqui não é urbano. Vai lá, o plano diretor, né? Falar assim, esse aqui é urbano, isso aqui é urbano, isso aqui não é urbano, né? A gente poderia seguir por esse lado também, uma autodefinição de cada município, por exemplo, né? E tem o funcional, que a gente meio que falou nessa conversa toda até agora, né? São os fluxos das centralidades, né? Vem o alimento dentro da cidade, a energia, a água, as pessoas nas ruas, nas vias, né? Tem o centro de decisão também, né? Onde que tá a parte administrativa? É claro lá na Póvis, né? Aqui que é o centro administrativo, né? Se tomam as decisões, né? Então a gente pode pensar na cidade também como centro de decisão com território maior também, né? Seja decisão política, econômica, de investimento também, né? E tem essa questão de que o funcional, às vezes ele vai além do limite administrativo, né? Porque às vezes a gente tem uma região metropolitana, uma megalópole que já passou a fronteira municipal que a gente pensou que o metro município era uma das definições, na verdade a cidade pode ir além, cidade prática, né? Pode ir além dos limites dos municípios também, a cidade real, né? Bom, e aí o Thiago trouxe, né? Quando você tá longe eu lembrei aqui do slide que era a definição legal, né? A gente tem uma definição legal no Brasil do que é uma área urbana O que eu falei pra vocês, então é que outros países vão ter outras definições, né? Então assim, fala assim, por fim dessa lei, área urbana, aí eu tô consolidada Porque pode ter uma área que tá se tornando urbana, né? E aí ela tem que ter esses cinco ítons aqui, né? O que? O plano diretor tem que falar que é urbano Então a questão da definição administrativa que a gente conversou, né? Sistema viável e circulação pavimentada Vocês falaram das áreas interpeáveis, né? Das vias de circulação, né? Quadros e lotes predominantemente edificados Vocês falaram um pouco também na conversa, né? De divisão de lotes, das edificações, das estruturas, né? O uso predominantemente urbano, ou seja Edificações residenciais, policiais, industriais, listas, prestação de serviços Que, bem, traz um pouco aquela questão do emprego urbano, né? O emprego não agropecuário, né? Que a gente conversou também E aí o quinto Ele coloca cinco ítons e fala assim, precisa ter pelo menos três Que é o quê? Drenagem de água, esgotamento sanitário Água potável, né? Distribuição de água potável Energia elétrica ou serviço de limpeza urbana? Às vezes não tem tudo Mas tem uma das coisas... Aqui muitas vezes é o que pega, por exemplo, nas áreas de favela, né? Muitas vezes vai ter... Só tem um, tem dois, então ainda não está consolidado Na hora que consolida Aí não pode mais despejar o pessoal, né? Consolidou E isso tem várias implicações, tá? Essa definição de área urbana consolidada Tem implicações, por exemplo, política ambiental, por exemplo, né? Toda uma área de preservação permanente, mas já está consolidada Então você não pode tirar o pessoal pra regenerar aquela área Tem que fazer uma compensação, né? O pessoal já está segurado lá Na questão de despejo, né? É... Então tem vários aspectos, né? Na questão de conhecimento de serviços públicos Então... É uma... De vez em quando altera, né? O pessoal altera Tem instruções no começo Vamos alterar pra isso, pra aquilo, né? É algo também que não é estável Que fica pra sempre Tanto que vai ser 16C Aqui é porque já alterou, né? Antes era 16, aí... Corta uma lenha, apaga, coloca um texto novo, né? Então vai mudando ao longo do tempo também, tá? Outra definição de área urbana é a história cultural Que era muito comum até uns 50, 70 anos atrás Os sociólogos, né? Que estimulavam separar áreas rurais e urbanas Eles costumavam fazer essas diferenciações No rural, normalmente, você tem baixa educação formal, né? No urbano, você tem mais estabelecimentos de educação Mais pessoas, né? Alfabetizadas, meio do interior, né? Na área rural, normalmente, o interior Tem uma cultura mais homogênea Então mais pessoas... Às vezes até devem ser uma religião Ou devem ser um sistema cultural, né? Que compartilham as mesmas opiniões Nas áreas urbanas A gente vai ter uma pluralidade De pessoas, de culturas diferentes Que gostam de coisas diferentes, né? Estilos de vida diferentes, né? Muitas vezes mais secular Ou seja, que depende menos da religião Menos centralizada em todos os aspectos religiosos Algumas pessoas mais, outras menos, né? Muitas vezes no rural, muito ligado a pessoas familiares, né? As relações familiares são muito fortes E na área urbana, muito mais individualizada, né? As pessoas, às vezes, moram foda Longe da família, né? Cada um mora no seu apartamento A gente tinha uma casinha separada, né? Não se encontra tanto, né? E muitas vezes a questão das relações sociais Na área rural, muitas vezes as relações de confiança Pessoais tipo Eu troco o meu ovo com o leite do vizinho Porque a gente conhece, confiam no outro, né? E aí a gente vai mantendo essa relação de confiança E na área urbana, muitas vezes eu vou comer Eu pego o aplicativo Que tem 100 opções Para ver o que está mais barato no dia na promoção Não tem a menor ideia de quem cozinhou De onde que veio Cada ingrediente Mas eu vou lá e coloco Eu não criei, às vezes, mais eficiência, né? Às vezes olha uma avaliação de quem já comprou, né? E tudo, gostou É uma outra forma, né? De relações sociais, né? Só que isso, gente Era... Esse tipo de estudo Era muito mais marcado Tipo esse que eu falei Há uns 50, 70 anos atrás Hoje em dia, tá? Dentro da área de sociologia, tá? O pessoal trabalha muito com o conceito de rural-urbanização Que é um ponto de vista, assim, que a cultura da cidade Ela já adentrou tanto na cultura do campo, né? Por causa de meios de comunicação, acesso à energia elétrica, né? O transporte escolar, né? Que leva as crianças do campo pra estudar na cidade e volta Muitas vezes essa questão da pessoa, né? Morar na cidade, trabalhar no campo Morar no campo, trabalhar na cidade Então, já tem uma mistura muito maior A gente não consegue fazer mais essa divisão, né? Pra cá e pra lá Fica até um pouco preconceituoso no final das contas, né? Se a gente pensar assim, né? É... Mas... É esse... Que essa relação cultura Que essa relação urbana e rural Ela não é só econômica e produtiva Mas ela é cultural também, né? Pra gente lembrar disso também Que tal interagindo com o outro, tá? Bom... E nos estudos de meio ambiente, né? Já que a gente tá dentro de um mestrado Na área ambiental Vocês estão fazendo estudos de meio ambiente Como que ficar urbano? Muitas vezes É aquela que a gente vê na imagem de satélite Então, se você vê uma mancha, né? Meio esbranquiçada, cinza, assim Isso é urbano, né? É uma maneira bem simplificada, né? Que aparece muitos Censamento ambiental, mapas, né? Só que nem sempre é tão fácil assim Às vezes a gente olha e fala que é Mas a gente tem que pensar, por exemplo Criterios mínimos de área, por exemplo Quatro casinhas, cinco casinhas Juntos seriam urbano já, né? Vocês olharem a aldeia indígena Será que ele é muito pequeno Pra chamar aquilo de urbano? Precisaria de um certo tamanho, né? Outro critério é de textura Às vezes a gente vai ter áreas vegetadas Dentro da área urbana Um barco, uma praça Mas se começa a ficar Você olha na imagem Que você tem que ver muito mais verde Do que a área edificada Tem uma hora que você tem que traçar um limite E falar assim, ó Isso aqui já não é mais uma área urbana, né? Tá muito... Tá muito área não ocupada, né? E a conectividade também é um Que a gente tem que pensar Porque muitas vezes a gente pensa É contínuo Mas às vezes a gente tem isso assim Quer dizer, você parla Você dirige uns dois minutinhos Em uma área de... Não tem ocupação E entra num outro bairro Que a princípio tá conectado funcionalmente, né? Mas não é fisicamente conectado também E até que momento que se torna uma outra mancha urbana É diferente Ou que faz tudo junto de uma única mancha urbana, né? Então muitas vezes quando o pessoal faz estudos de censuramento Muitas vezes em escala global Vamos falar, áreas urbanas do mundo, por exemplo, né? Quanto que é a porcentagem de área urbana ou onde que estão? Eles ficam brigando, discutindo uns com os outros Qual que vai ser esses critérios de tamanho de área, de textura, de conectividade Pra gente falar que é urbano, não é urbano É uma outra mancha urbana, é a mesma mancha urbana, né? Então, a gente tem esse tipo de discussão, né? O tempo todo E uma das coisas, né? Que as vezes o pessoal discute é isso Que tem que passar essa impressão de que você tem a cidade que é o artificial E o fora da cidade que seria o natural Quando você pensa só numa... Num mapa assim urbano, não urbano, né? E muitas vezes não é isso A gente perde toda essa questão da relação do rural com o urbano, né? Da relação das pessoas com o ambiente natural em torno, né? Que não é simplesmente só um mundo fechado e o outro mundo, né? E muitas vezes, na questão de tudo ambiental A gente pensa a urbanização como um reflexo do aumento do impacto ambiental Aumentou a urbanização, ela tá destruindo tudo, né? A gente pensa se vê um histórico de margem de satélite Ou seja, a área urbana aumentando, a gente pensa Tá destruindo tudo que era a área verde Ou tá aumentando, né? Os impactos de esgoto e de comissão do ar E conforme vai aumentando, ampliando essa área urbana Tá? Bom, e aí eu queria trazer uma primeira pergunta pra vocês A culpa desse aumento dos impactos ambientais Vocês acham que é da densidade demográfica? Ou é da cultura de consumo? É, todas as vezes que a gente vê uns gráficos, né? De consumo de pessoa A gente vê que tá aumentando muito mais do que a densidade demográfica hoje em dia, né? Então é uma coisa pra gente pensar, né? Mas se muita pessoa junta Talvez pode ser um impacto concentrado, né? Poderia pensar nesses dois tipos, né? Então assim, uma questão do consumo é porque essa integração do sistema urbano e rural, né? Então a gente tá pensando só no urbano A gente já começou da pegada ecológica, né? De onde vem material, onde vem os impactos, né? E aí uma outra pergunta, então Uma segunda pergunta pra gente pensar Se as pessoas vivessem espalhadas nas áreas rurais Vamos acabar com todas as cidades, vamos todo mundo pras áreas rurais Mas vamos manter o nosso mesmo padrão de consumo Vocês acham que o impacto ambiental final ia ser maior ou menor? Eu acho que poderia ser maior quando a situação que você tá mais apresentado No sentido de que você aproveita e se melhora Compartilha 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 mais do que a gente vai falar E essa visão Tá, você tem um carro num rio Que vai ser só pra você e o carro vai ficar parado na maior parte dos dias E aí aqui a gente tem táxi, ônibus, na cidade, Uber Que vai compartilhar mais no espaço Pode pensar nisso, mais, se vocês pensam mais alguma Sim Sim Então você tem uma extensão de áreas e provavelmente vai ter uma reflexão sobre as áreas naturais, por exemplo É uma maneira de pensar também É uma maneira de pensar também, com certeza Alguém mais tem alguma outra reflexão? Eu acho que a gente, mesmo separado, a tendência seria um se juntar com o outro, né? É muito difícil pensar se ficaria bem retinho lá, isolado no campo Eu acho que talvez o impacto seria maior que isso, porque eu teria mais blocos de concentração ao longo do tempo Do que um único bloco grande Uma pessoa numa mega longa, por exemplo Então você mora lá na história rural e você vai querer visitar os amigos, por exemplo É, eu vou querer explorar e eu vou querer aumentar o meu local ali com mais pessoas Então eu acho que o impacto apareceu maior ao meio longo prazo, por exemplo Eu acho que, assim, as pessoas não acabaram, né? Porque aí não tem mais espaço, não tem mais comunidade, não tem mais casas maiores, não tem tipo chatinho Claro, eu acho que é bem difícil Eu acho que o impacto é muito a culpa do ser humano, né? Porque, por exemplo, existem áreas e áreas, né? Quando você tem áreas que tem, por exemplo, uma área de reserva, por exemplo, semi-água Os mais valiosos ali, se tem água Então, onde tem água, a água com certeza vai se concentrar com a gente Então, acredito que isso agora, no caso, o que não aconteceu com a gente Vai acabar se concentrando, né? De qualquer forma, né? O curso do seu humano vai estar lá, porque isso aqui é sobrevivência, né? Vai ficar sozinho também, né? Por isso que eu acho que a questão cultural, ela pesa mais do que a necessidade do mundo Eu acho que são impressões interessantes Vocês acham, por exemplo, o impacto, por exemplo, de esgoto, de poluição do ar, aumentaria ou diminuiria? Eu acho que, em relação ao esgoto e a cara, talvez diminuiria, dependendo de como as pessoas fizessem isso no ambiente Qual? Por exemplo, existem técnicas de tratamento de água para ter uma boa, assim, mas isso tem que ser muito bem pensado Para parecer que você não tem o meio de uma paciente, por exemplo, não Acho que vai depender quanto as pessoas vão levar a ser essa questão ambiental De fazer as coisas certinhas ou, digamos, a fossa, não é só o criado, por exemplo Seria possível ter uma vida rural mais sustentável nesse aspecto? Sim 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 Exato Mas, por exemplo, em uma área urbana, você poderia fazer uma grande situação de tratamento de esgoto Dentro de termos de deficiência, alguma coisa assim, de compartilhamento, de recursos de impostos É, eu acredito que sim, mas é difícil também É, eu acredito que sim Agora você vê o contraditório, você tem que ser assim, a poluição do ar, uma coisa é o carro soltando-se aos dois, né? Agora, em um espaço grande, em um lugar assim, na extensão, em muitos casos, em um ambiente, ou seja, em uma cidade, a gente vai ter bem maior É, porque você concentra, né? É, porque você concentra É, porque você concentra Uma discussão que a gente começa a falar, isso é também a questão de autodeporação, né? Tanto do ar quanto da água, né? Quando é um impacto pequenininho, às vezes o ambiente consegue dispersar, degradar, né? Quando você coloca tudo junto e quando você está lá no impacto Atinge limites que podem, né? Ser bem mais prejudiciais para a saúde, por causa das contas É, porque isso é uma... Eu coloquei assim, mas pra gente discutir, tá? Não é que tem uma posição fechada que é de um jeito ou de outro, mas é pra gente Se o vento existisse, se o vento, por que o impacto seria assim no lado da cidade? Oi? Porque, assim, né? Só tem maior ou menor Por que não pode ser assim no lado da cidade? É só mudar o ambiente e se espalhar Mas o estilo de vida, ele continua igual Se o consumo continua o mesmo, o pacto de onde vai tirar esse consumo? Não vai ser o mesmo, você vai ter intermineração, você vai ter intermineração É, então, o que seria essa problema? Claro, não é? É, não, eu acho que você tem uma curiosidade Porque você vai ter que ocupar uma área que não foi realmente ocupada Eu estou entendendo que a exposição é a gente pegar a proporção anual E dividir ela igualmente pelo território Não, a parte que não é a área que a gente vai ocupar igualmente igual E aí a gente vai ocupar no áreas que, hoje em dia, tem um certo nível de preservação ainda Acho que o grande problema é esse, né? De reto, você diminui a pressão sobre os recursos, né? Então, eu conheço muito pelo fato de você espalhar as pessoas Apesar de ter o consumo, você não vai estar sempre tirando do nome na fonte, se for então É, talvez assim, não tem que transportar a água de tão longe Porque cada um vai estar perto de uma nascentezinha, alguma coisa assim, né? É uma coisa para pensar Bom, aí eu vou trazer uma segunda, uma outra pergunta Agora, mais para a área urbana Vocês acham, por exemplo, com o mesmo padrão de vida e de consumo Uma cidade toda de casa, daria mais impacto ao mesmo departamento do que uma cidade toda de prédios? Eu acho que menos Você pediu da casa, né? É, eu pediu É uma pessoa de interação Eu tenho certeza de um prédio Eu tenho certeza de um prédio Eu tenho certeza de uma mansão É, isso aí é uma quantidade de pessoas Não, mas a mesma quantidade de pessoas Ah, mas... Ah, então... A casa é um impacto Você acha por quê? Eu acho que, assim, pensando que são exatamente as quantidades de pessoas Eu acho que a casa, ela é mais um impacto Porque você precisa ter uma área maior construída Porque você precisa ter uma infraestrutura mais espraiada Para atender todas as escadas A estrutura de vida, exatamente? De tudo De esgotamento, de drenagem, de transporte, de tudo Porque as pessoas vão tentar mais espaiar esse apartamento do mundo E o nosso escadinho Então, acho que para o mesmo número de pessoas, o prédio é mais eficiente É, claro Porque a gente força meio que entrar numa cultura, assim, né? Que, nossa, um jogador de shopping e tal, o cara Agora, quando você mora em muitas casas Cada um vai ter o seu jeito de... De querer fazer as coisas Eu acho que os pés de saber, esse sentido acaba sendo mais distinto Na administração dos recursos, do serviço, assim Nessa questão de preservação ambiental, assim Eu acho que a gente quer agora Eu acho que a gente quer agora Eu acho que a gente precisa de energia elétrica Mas, geralmente, a gente quer agora Só um custo de pesquisa Nesse caso Eu acho que seria uma maior Marificação de pesquisa Mas, se eu morro com os outros Eu acho que seria Esse impacto do que as pessoas Mais alguém tem alguma ideia? Mais alguém tem alguma ideia? Causa mais impacto do mesmo Porque, né? Mas o da terra, né? Só que tem mais espaço Mas, com isso, causa mais impacto do mesmo Tá, mas é uma cidade mais externa Isso é um pouco A gente já conversou na parte do rural e urbano também, né? Acho que é legal Essa parte da energia é meio polêmica, sabe? Tem muita discussão Porque a maior parte da energia utilizada em meio urbano Principalmente em países desenvolvidos, sabe? É pra parte de quimiotização de ambientes, né? Não no elevador, propriamente dito Pensar o elevador é pouco comparado com o que se gasta, né? Tanto com aquecimento em que faz frio Com aquecimento em que faz quente, né? E muitas vezes a pessoa coloca que em casa É muito menos eficiente do que em prédio É, e tem essa questão de que um Um apartamento meio que A perda de calor É menor Porque eles estão conectados uns com os outros, né? Então, o esfrio de um, o esfrio do outro E o esquenta de um esquenta do outro E você não perde Para o ambiente em um centro do outro Você tem N outros fatores Que em uma casa geralmente você não tem E tem até Aqueles mapas de calor são muito interessantes, né? Naquela região ali do Ibirapuera Uma vez fizeram um estudo de mapa de calor de ocupação Daquelas casas que ocupam no quarteirão Assim, a galera ocupou um terço da casa Não, ocupou um quinto da casa E ela está gerando uma demanda de energia Para não ter dinheiro de costura Uma demanda de água, etc Infinitas demandas de recurso Um negócio que está sendo conectado Mais construída É Bom, gente Isso assim é um debate grande, tá gente? Que vem de questão dos subúrbios, né? Também Suburbanização dos Estados Unidos, né? Que é a tendência de as cidades crescerem, né? Na forma de barras de casas As debates em planos diretores, né? Ah, pode verticalizar, não pode verticalizar, né? Cada área E Às vezes as pessoas que moram nos barras de casa, né? Fazem a pressão ocular Para não verticalizar Porque eles querem continuar, né? No mesmo padrão de estilo de vida De casas, né? Também Tem várias coisas, né? Em cima disso É Um dos aspectos, né? Que eu trouxe desse gráfico para vocês É o tanto de energia que se gasta no transporte Então Aqui a gente tem a densidade urbana Cada pontinha é uma cidade, né? Que a densidade urbana deve ter que enfrentar E quanto que consome para transporte E aí Aqui Em amarelo A gente tem cidades nos Estados Unidos Com suburbos Cidades na Austrália Na Europa Ásia E aí Moscou Que é uma cidade muito densa, né? E aí a gente vê, né? Como que o gasto, né? Com a energia para transporte É muito maior nas cidades que tem grandes suburbos, né? Porque a gente conversou um pouquinho disso, né? A situação do impacto ambiental Se todo mundo ficasse separado, né? E você tem que fornecer, né? Uma rede, né? Tanto de vias, quanto de energia De outras coisas Vai ficar muito mais caro Vai gerar muito maior impacto, né? Normalmente esse tipo de De discussão de autores públicas Que se chama de cidades compactas, né? Que é um termo que eles usam muito Que defendem, né? Esse tipo de De abordagem, né? E aí entra, assim Muito questão de estilo de vida, inclusive, né? Que aí vem, por exemplo A gente vê, por exemplo Uma tendência que a gente vê em anúncios de construtores, né? Casas, prédios Que é estúdios, né? Que é onde cada pessoa tem um cômodozinho pequeno E as outras estruturas são todas compartilhadas, por exemplo Então você tem uma densidade De pessoas muito alta, né? E tentando otimizar o espaço, os recursos, né? Mas isso bate muito com o estilo de vida Que a maioria das pessoas que não vivem É um estilo de vida estão acostumadas Mas o que você vai, por exemplo Algumas cidades da Ásia É o Praticamente é o normal que todo mundo vive, né? Justamente com necessidade de otimizar Espaços, recursos e assim por diante Você tem muitas pessoas e poucos recursos, por exemplo, né? Então, é E muda até uma questão de estilo de vida É tudo que vai mudando ao longo do tempo também, né? Mas que é uma discussão que sempre parece, né? E aí, alguns perguntam Será que as pessoas estão melhorando a qualidade de vida mesmo, né? Ou não, né? Mas será que a gente não tem Pela falta de recursos A gente não vai ter que seguir nisso de qualquer maneira ao longo do tempo, né? Cada vez mais, né? Então, coisas pra gente ficar pensando também, tá? Pode falar, né? Pode falar, né? Eu acho que passa muito pela discussão de desigualdade também, assim É... Eu entendo que a gente tem que participar de um motor mais eficiente Eu entendo que ter uma casa de... É... 130 metros quadrados Ou seja, as pessoas vão ficar sentindo algum Mas eu acho que também é um absurdo Então, a gente vai procurar ir ao apartamento de 16 metros quadrados E aí, você começa a ter uma... É... Uma disqualidade de ter pessoas ou morando em espaços megalomaníacos Ou em fornadas em um espaço que não tem respiro, assim Então, ela tem dinheiro pra pagar, né? Exato Então, eu acho que essa desigualdade de ocupação do solar é um problema crítico também Pra essa distribuição de recurso e mesmo que a pressão por transporte, né? É... É uma coisa complicada Às vezes a gente vê essa distribuição de maneiras diferentes em lugares diferentes Até, por exemplo, no estado do país tem uma desigualdade de discussão muito grande Você vai na cidade, lá, as casas, se você lê de fora, as casas são todas bonitinhas Todas aquelas casas grandes são quintal e tudo Só que em uma casa vive duas pessoas E na outra casa vive trinta pessoas O mesmo tamanho... Mas é porque as pessoas têm dinheiro pra conseguir meiar o aluguel E viver todo mundo que tem de gente dentro dos quartos lá Porque é o que dá pra pagar, né? Então... Desde o lado de fora parece que tá tudo bem Mas do lado de dentro tem toda a desigualdade que não aparece também, né? Porque tem que fazer por fora fica tudo muito bonito também, né? Bom... É... Então, vamos pegar aqui um... Por exemplo, discutir da região metropolitana de São Paulo, né? Que a gente tem uma imagem de satélite Aqui a Baixada Santista tá aqui embaixo Que a mancha... Será que a gente apaga a luz um pouquinho melhor? Agora... Melhorou, né? Assim, melhorou, né? Ou vocês preferem assim? É... Vai devagar... Só... Só... Só pra essa parte da aula que a gente discutir, né? Então a gente... É um pouco que a gente tinha conversado com vocês É... Estudos ambientais, né? A gente bota a imagem de satélite Aí você olha... Chama atenção, né? Cadê a luz urbana, né? Tá aqui, né? Fica bem evidente, né? É lógico que aí vem toda a coisa que a gente pensou Tá... E essa tipo... Tomar cuidado pra não pensar, né? Que é o urbano, que é o... Artificial e o natural Será que é isso? Será que não tem relações as pessoas, né? Em todas as áreas, né? Mas aqui... Tá o limite na região metropolitana O que vocês acham que define esse limite? Do que que é uma região metropolitana? Esse limite de Caribeiro inteiro? É a quantidade de municípios, né? A quantidade de municípios, né? A quantidade de municípios, né? Então, esses vários municípios que compõem a região metropolitana Mas por que que é esse, não aqui? Ou aqui, maior pra cá? A quantidade de municípios, não Oi? A quantidade de população Acho que serviços Serviços Geralmente as cidades têm as cidades que têm as ruas urbanas Então, a gente pode pensar assim Tem toda essa definição técnica Mas também a gente tem uma definição política Essa história Política assim, dos municípios que chegam na Assembleia Legislativa A gente fala, eu quero participar E aí tem definições de poder, inclusive Porque assim, quando você tá dentro da região metropolitana de São Paulo Você tem acesso a serviços, né? Transporte metropolitano, outras políticas públicas Então, muitos municípios vão querer participar e vai ter uma negociação política E técnica, né? Junto Pra definir essas áreas Tá? A gente vem aqui na região metropolitana Essa aqui é a definição dos limites municipais, né? Então, vocês acham que a manchubana segue os limites municipais? Não, né? A gente conversou um pouco disso, né? Quando a gente pensa em termos de função A mancha urbana já ultrapassou, né? Isso vai criar todas as dificuldades de administrar uma mancha urbana Dentro de limites municipais Onde cada um, quem manda são outros, né? Mas as pessoas estão circulando Vivendo, moram aqui, trabalham ali, né? Tudo mais A outra coisa que a gente faz ver Os limites urbanos legais Então, é o que os municípios, né? Colocaram assim Essa aqui é a minha área urbana Né? Nos seus planos diretores Nas suas leis de ocupação do sol, né? Vocês acham que... Então, tudo que tá achurado de... De amarelo É o que os municípios chamam de área urbana pra eles Vocês acham que... Tá batendo certinho com a área... Com o que vocês se enxergam como área urbana? Ainda bem que não Não Mas por que que será que o município que eu coloco que é uma área urbana... A arrecadação É que ele vai cobrar a PTU, né? Isso E aí deixa de roubar a construção rural e passa E vai pro estado, né? Exatamente Essa é uma das coisas Imagina outras A infraestrutura poder chegar lá também Tem a ver? É... Tipo o quê? Tipo o quê? Dispansão Dispansão Eles podem pensar que ele tá em consolidação E que uma hora vai urbanizar? Poderia pensar Áreas que eles pretendem... Ocupar Isso é interessante porque tem que ter a legislação relacionada à questão de tamanho de lote, né? Área rural só tem um limite Fundo mínimo Do milifúndio, né? 2 hectares, 4 hectares de cada região Aí você pode transformar em blocos pequenininhos Então tem o preço imobiliário, né? Mais alguma coisa que vocês podem pensar? É bom A infraestrutura é a mesma área, né? Porque a área rural até não manda a mesma grava de infraestrutura, né? Bom, mas tem umas áreas aqui que estão verdinhas Parece que eles não têm agora essa... Sim, outra, né? Mas pode brigar, brigar, né? Por exemplo, o poder público é estar na inserção Porque é um área urbana, né? É Um dos aspectos que tá... Parcialmente relacionado com isso É a questão de legislação ambiental também Então você quer fazer uma nova infraestrutura Fazer uma instalação urbana Na área urbana vocês querem que são diferentes na área rural Então, reserva legal não precisa na área urbana, né? A questão da área de preservação permanente é mais fácil Tem mais flexibilidade na área urbana do que na área rural O licenciamento, né? O ambiental normalmente passa a ser do município E não do órgão estadual Então, muitas coisas administrativas Que, por exemplo, o Estado ou a União faria na área rural O município toma o seu poder de administração A área que ele define como área urbana Para todas essas finalidades que vocês colocaram, né? Só que... O rio define também? O rio? A área de preservação permanente, né? Mas você tá falando da área de defilho que é urbana ou não? É, a área da linha vermelha Normalmente essa área da linha vermelha são os limites municipais Muitas vezes os limites municipais Eles são ou um limite de rio Ou uma área no topo de montanha Que são limites que naturalmente foram utilizados para delimitar, né? Mas... Nem sempre Mas parte das vezes, né? Agora, se vocês veem umas partes Assim, olha só Essa área urbana aqui Ela tá bem diferente, né? Do que a gente vê numa imagem de satélite, né? Porque a gente pensa que seria uma área urbana Mas o município resolveu colocar isso aqui como área urbana dele, né? E aí, pensa a dificuldade, né? Porque aí vem o censo do IBGE e vai falar assim E agora? Isso aqui é uma área urbana? Vai pro censo urbano? Vai pro censo rural, né? Então, dentro do IBGE eles pegam essa área Os municípios colocados como urbana e eles dividem, né? Eles chamam de áreas urbanizadas ou não em cidades E isso é uma cidade Mas essa área verde, né? O técnico do IBGE é responsável por essa área Por essa área que não tá urbanizada por quê? Porque não atende aqueles critérios, né? Que eu mostrei pra vocês na lei Eles usam aquele critério da lei Tem via, tem estrutura, tem emprego não urbano, tem cidade Tem todas essas coisas Tem todos aqueles três serviços de lotamento Não tem aí... Isso aqui é uma área que não é urbanizada Dentro do perímetro urbano, do município Uma coisa urbana que não é urbana, né? Mas precisa pra finalidade Pra gente saber onde que vai, por exemplo, fazer o censo Onde que vai coletar estatísticas de emprego ou não, né? Pra finalidade de levantamento Tá bem Bom... Então, era mais pra gente discutir essas coisas, né? Do que que é, do que não é, né? É... Agora eu vou passar pra outro... Pra outras coisas Mas era mais pra gente brincar um pouco com essas definições Que a gente já veio discutir ao longo da aula É... Então... É... Mostrando mais um aspecto mundial, né? Esse mapa aqui, ele mostra... São duas camadas de informação Os pontos e as cores dos países, né? Vamos começar pelas cores dos países Os marrons são os que mais de 80% da população vive em áreas urbanas E vai descendo, né? Mudando a cor até os... Passando pelos verdes, que é 20 a 40% E até o azul, que é 0 a 20% da população vive em áreas urbanas Pra gente ver um pouco de diferença, né? A gente tem lugares... Países muito urbanizados e... E menos urbanizados E as bolinhas são os maiores centros urbanos Que valem desde os... De 1 milhão a 5 milhões Até 5 milhões a 10 milhões E mais de 10 milhões de habitantes A gente consegue ver alguns padrões, né? Tipo... Europa e Américas, né? Muito urbanizadas Ali na parte australia e Nova Zelândia A gente tem uma área, né? Relativamente menos urbanizada, né? Se indicar Mas grande parte das cidades Com mais de 10 milhões de habitantes São aqui, né? Na Índia e na China, né? Apesar de ter muita gente na área rural Tem muita gente na área urbana também, né? Tá bem, né? Imagina tudo na área rural Pois é Já já deve, né? Há algumas décadas atrás, inclusive Mas eles têm produzido, então Pois é Pois é Bom E aí que é com o mesmo mapa, né? As mesmas pessoas, só que não é uma forma de tipo de cartograma, né? As maiores bolinhas são onde estão as maiores quantidades de pessoas Das áreas urbanas E as cores, né? O vermelho é onde mais urbanizado Até os menos urbanizados, né? Em verde E depois Em azul, né? Ainda pouco, né? De 25 a 50% de urbanização Da população urbana Mesmo assim, né? Cheio Índia, né? Muito grande A gente tem muita gente em Donésia Lembrando Reino Unido Rússia Estados Unidos Neste Brasil, né? Onde está grande parte da população urbana do mundo E esse gráfico aqui embaixo Ele mostra onde está crescendo Também é interessante Onde tem crescimento da população urbana? Na África, principalmente, né? Depois, é... Estados Árabes, né? Aqui também Minas Árabes Então, quer dizer Embora ainda não seja tão urbanizado Onde está aumentando, né? Depois a gente tem a Ásia América Latina A Serbia A América do Norte E a Europa O Leste Europeu Praticamente quase diminuindo, né? A população urbana Então É... Então assim Já não tem mais tanta migração do rural Para o urbano, né? Nessas Árabes É... Esse outro mapa Também Propostando a questão As mudanças Em relação ao tempo, né? A questão As bolinhas São lugares Que têm maiores Conceitadores Um quadradinho Nessa cidade Maior de 10 milhões de habitantes E a cor É a taxa de crescimento E a gente vê, né? Que Praticamente Na Europa Nos Estados Unidos No Japão, né? Pouco crescimento Da população urbana, né? Mas a gente vê Olha na China, né? Aqui, né? E na África também, né? Os dados estão crescendo Uma taxa bem maior, né? Bom, e aí Esse gráfico mostra a proporção entre população rural e urbana no Brasil ao longo do tempo 1950, né? E aqui uma projeção, né? Além de... Esse gráfico foi feito em 2018, né? Mas a gente já estaria mais ou menos por aqui já Como que em 1960, mais ou menos, teve essa imersão, né? Passou a ter mais gente urbana, né? Urbana do que rural E a tendência talvez É que às vezes agora A reta Perder a inclinação, né? A gente chegar no equilíbrio Talvez por volta De 5%, né? Quem sabe em 2017 Da população urbana e rural E chegar no equilíbrio Isso que a gente está vendo aqui, gente Se a gente pode pegar Cada país do mundo Vai estar igualzinho É praticamente idêntico O que muda É a data onde teve Essa mudança Então, por exemplo Os países, né? Da África Eles estão chegando Eles estão chegando aqui Mas uma hora A projeção vai ser a mesma Os países da Europa Eles já estão aqui na frente Mas a turma É mais ou menos a mesma, tá? Se a gente pega do mundo Por exemplo, ó A gente em 2015 Teve a transição, né? De ter mais gente na área urbana Do que na área rural Mas é praticamente A gente pode pensar Como se fosse a mesma tendência, né? No final das contas, né? Então a gente pensar A relevância, né? Da gente pensar cada vez mais Qual parte da população Nas áreas urbanas, né? Então A questão do meio ambiente Na área urbana Passa a ser também mais relevante, tá? E aí esse é um outro lugar Que esse aqui Era em porcentagem, né? Esse aqui em quantidades totais Do Brasil, né? Em 1950 Era o urbano e o rural Aí, agora, né? 2012, 2023 O rural e o urbano Isso dá uma perspectiva um pouco diferente Porque Antes ficava parecendo assim Que era muito rural E que ficou pouco rural, né? Aqui Pra diminuir um pouquinho Mas não diminuiu tanto A população na área rural O que aumentou É a população na área urbana, né? E de onde vocês acham Que veio esse tanto de gente Na área urbana? Como que vai aparecer Esse tanto de gente Nas cidades, assim? Pouco a pouco Tem Foram De nada De alguma coisa Acho que tem O que é que a pessoa Tive que ter tipo de vida também Que é uma maneira Que você tem que viver Porque Você começa a ter Mais pessoas Morre menos gente Morre menos gente Melhor mortalidade A gente poderia pensar nisso Acho que tá Mais ou menos nesse caminho Mas não é só isso É a mortalidade, então? Oi? É a mortalidade Mas a mortalidade Tá muito bem com o que é No Brasil ao longo desse tempo? O que é que a gente teve? Muito pouca imigração A partir de 1960 A gente teve imigração Quase que só até 1930 40, né? Depois não teve muita imigração Mas pode ter mortal Praticamente Eu acho que a gente Pode pensar nisso Olha só Não é essa Simplesmente assim Quem tava aqui Que passou pra cá, né? Mas o que a gente teve? Na área urbana Pouca natalidade Não tem tanta gente Tendo tanto filho Mas na área rural A gente vai ter Ainda muitos filhos Mas uma diminuição Muito grande Na mortalidade infantil E então Então o pessoal Tá nascendo Muita gente aqui E o pessoal Tá todo mundo Em outra cidade Então você tá ali Muita gente daqui Vindo pra cá E aí aumentou A população na área urbana Né? Compreter isso É o êxodo rural, né? Mas não é assim Que tinha muita gente Na área rural E de repente Veio todo mundo Pra área urbana, né? O pessoal foi tendo filhos E os filhos Foram em pobres Foram, né? Mas a área rural Também se transforma Não? Bom, a gente poderia falar Nessa questão Da urbanização, né? Mas a gente tá vendo assim Que ainda A gente não poderia falar Que tá aumentando A quantidade de população Na rural Muitas vezes que a gente fala Dessa transformação Acontece muito no entorno, né? Na borda das cidades, né? Onde a gente tem uma Influência grande, assim, né? Quando a gente vai muito Pra área mais interior No país Talvez a gente vai ter menos isso, assim É como comparativo A gente começa aqui Lá na região Lá na região Lá na região 1950 Como que ela se vê? Ela se vê Um grande Mais um grande É, a mancha Seria bem menor, né? 1950 Ela aumentou muito mais Mas de onde vieram as pessoas Que tão hoje Na região metropolitana De São Paulo, né? Isso aí é só pro A região metropolitana Não, você tem no Brasil A gente tem no Brasil É porque eu vi um estudo Notando que a cidade Metropolitana interior De São Paulo Tá acontecendo mais Rápido Que a região metropolitana Não tem no Brasil Não tem no Brasil Não tem no Brasil Mas é isso que eu não sei Mas é isso que eu não sei Não tem ninguém Vem direto pra região metropolitana Então ele não vai falar Tipo, vejam, Teobina E o Preto Então ele transformou o rural No rural É mas é só cidade São cidade São cidade São cidade São por dois Pra caladurau Aqui é que vinha tudo pra capital Agora estão engordando as cidades interiores Como o Rio de Janeiro quer dizer Daquilo que a gente não abrigava tanto urbana Tanta população urbana Hoje está ocorrendo Tem muita população urbana Da área do entorno urbana Sim, eu acho que isso é um aspecto, você está dispersando, você está criando outros núcleos urbano, pelo menos em São Paulo, o pessoal fala muito vivo, mas assim, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente pega as estatísticas, você pega uma estatística municipal, de dados municipais, quando você pega de região metropolitana, já fica um pouco melhor, eu acho, você pega só o municipal, tipo, tudo bem, o município de São Paulo não está crescendo tanta população, mas às vezes os outros municípios da região metropolitana que estão no entorno, ainda estão crescendo, é porque não tem, em São Paulo não tem mais de onde está crescendo, está crescendo na mão, quando você vê a manchumbana, ela está crescendo nos outros municípios que estão no entorno, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, dado municipal, toma um pouco de cuidado, porque tem manchumbana que não bate mais, e mesma coisa, eu falei São Paulo, mas assim, as outras regiões metropolitanas, mesma coisa, né, Machado Santista, Campinas, sei lá, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, todos estão, é difícil se você pegasse só o município central e o mundo, sem analisar o que está acontecendo nos municípios do entorno da região, né, bom, e aí qual o impacto, né, a gente já viu essa questão de diversidade que estão crescendo, né, então assim, só 2% da superfície da terra, então a gente pensa nem que esse desmatamento, que a área urbana cala, não é tão expressivo, né, igual a água do picoado, né, mas assim, 80% do consumo de energia no mundo, 75% das emissões de CO2 acontecem dentro das cidades, né, toneladas e toneladas de lixo, né, e pensando assim, teria quase, né, 900 milhões, agora eu acho que a gente chegando praticamente a um bilhão, né, de pessoas vivendo em favelas aumentou bastante isso, nessa última década, né, que sem saneamento básico, e aí a gente pensa a questão ambiental da falta de saneamento básico, né, questão de ter, né, banheiro, de ter água, né, botar e assim por diante, então são desafios, né, ambientais que a gente tem nas cidades. Então vou entrar agora, né, dentro de algumas linhas, né, de estudo na cidade, a gente tem a parte de desastre, porque a gente começou a ver um pouquinho sobre risco, resiliência, adaptação, né, no ano passado, então assim, tem um levantamento, né, no mundo, né, de, a mesma coisa que tem os patadinhos das grandes cidades, pequenas cidades, né, no seu foco urbano, e o vermelho são aquelas cidades que estão mais expostas a diferentes tipos de desastres, e a ilha é em azulzinho ou verdinho, menos exposta. Então, a gente, se vocês conseguem ver algum padrão, assim, vocês, não existe aí, pode ser na costa, né, áreas costeiras, tem mais desastres, exatamente, muito das grandes cidades são as áreas costeiras, né, a gente vê que ele é na Ásia, né, principalmente, né, ciclo de fogo, né, muitos tipos de tsunami, terremoto, né, né, do fauna, tem tudo quanto é coisa, né, que está acontecendo, né, aqui dando um foco, né, na América Latina, dividindo risco a enchentes, né, a gente tem o risco a gente no Sudeste, no Brasil, e também, né, nessa parte aqui, né, do Equador, do Romano Político, essa parte de cá, Peru, que a gente contrapõe o risco a enchentes com o risco a secas, seria o outro extremo, né, que um é meio que quase um complemento do outro, no final das contas, né, onde tem enchente, onde não tem cheia, né, e normalmente as secas, né, são o tipo de desastre que causa maior dano, a maior quantidade de pessoas, maior dano econômico, você tem peças agrílicas muito grandes, né, mas o, e aí o de enchente fica normalmente em segundo lugar, mas tem maior número de vida das pessoas, né, então, são desafios diferentes, e no Brasil, o lugar que a gente tem os dois juntos é a Minas Gerais, que é um desafio para a gente ter, né, enchente na época do ano e sempre na outra época do ano, né, A gente tem certeza que você vê como tudo que a gente está passando em questões de mudança climática é muito rápido, é aqui de 2015, e a gente está enfrentando uma seca no Amazonas já, então... Que não está aparecendo aqui. É, que fala que não tem risco. Mas é o El Ninho, né, a seca na Amazônia por El Ninho, sempre existiu aí um problema que está venhando frequência, né, que parece que está aumentando o tempo de frequência. É, a frequência não é o El Ninho, mas o El Ninho é por causa do seca, a fevereira no Amazonas. Sim, é porque tem essa tendência, é uma discussão que acho que, ou valendo em termos dessa aula, mas assim, como a gente está tendo aquecimento global, né, e o hemisfério norte tem mais continente do que o vento do sul, não, aí o que acontece, a área de convergência tropical, que é o limite onde chove, onde junta o vento do sul e do norte e chove, que antes caía na Amazônia, ele está indo para a norte, porque até quando vai aquecendo o hemisfério norte, mais do que o hemisfério sul, essa área onde chove vai indo para a norte, e aí todas as zonas climáticas do planeta vão onde fica subindo para a norte, e aí sim, tá, vai chover menos na Amazônia, porque vai chover mais na América Central e no último oceano, afinal das contas, né, e aí o cerrado vai entrando na direção da Amazônia, mas outras coisas vão acontecendo, vai chover mais no Nordeste, por exemplo, porque aí, né, porque nesse ciclo, né, de chover na Amazônia, e aí causa, aí tem essa questão de mitologia, né, que causa sempre no Nordeste, é, porque o vento sobe as duas células, e aí vai mudar essas células, vai chover menos lá no norte do oceano, mas vai ter mais chuva, e aí a gente está vendo várias enchentes nas universidades do Nordeste, que o pessoal não estava acostumado antes, aí estava pegando tanto de gente, são as mudanças climáticas, né, as coisas vão mudando, pessoal, vai ter que tentar, mas a compensação, acho que a questão toda é, as coisas mudam e são cíclicas e esperadas, mas é, dentro de um lance, né, é muito rápido, né, é, em nove anos, nem nove, não é, não é mesmo, é a velocidade que está acontecendo, é, de adaptação, de adaptação, por exemplo, então o pessoal estava preparado para a seca, agora está começando a ter enchente lá, né, é uma extensão muito difícil, é, justamente, mas assim, tem outras questões, o pessoal da agricultura no Nordeste está feliz, o pessoal das hidrelétricas no Nordeste, no São Francisco, está super feliz, né, os arquivos que estávamos abaixando lá no Nordeste, está tudo alto agora, então, o pessoal tem que se adaptar às novas potencialidades, esses novos problemas que vão aparecer esse ano, né, na Amazônia também, tipo, está tanto seca, mas assim, tem muita água lá, gente, tipo, não pode falar que vai faltar água em Manaus, como que o Amazonas lá, assim, vai estar bem mais baixo do que era antes, né, vai ter impacto ecológico e tudo mais, mas falar que vai virar um deserto, sei que é uma outra coisa também, né, ainda vai continuar sendo muito úmido lá, mas relativamente menor, né, bom, aí, aqui, né, aqui eu tinha colocado para vocês de exposição, né, esse aqui é de mortalidade, porque cada desastre, né, tem desastres que matam mais, mas outros matam menos, né, então, a gente vê que muda um pouquinho, né, a gente tem, né, muito mais questão de mortes, né, aqui, mas também muita morte, você falou do ciclo do fogo lá na Ásia, né, onde se vai ter os tsunamis, vulcões, né, tudo mais, terremotos também vão matar muita gente, né, e a questão econômica, né, de danos econômicos para desastres, principalmente nas cidades, quando a gente tem uma parte da infraestrutura, é quando você tem um desastre, a gente vê a questão dos tufões, né, dos estados ciclones, dos Estados Unidos, entre o ciclone lá, tem um impacto, né, econômico gigantesco, né, dos tratados de coisas, tem que ter conflito de novo, né, então, é, pensar, mas também vai ter aqui, né, no retorno do Rio de Janeiro, então, tem vários lugares também que vai ter alto impacto econômico, que não tinha tanta mortalidade, não tinha transposição, mas você tem muita infraestrutura, né, e aí tem, quando tem um desastre, você tem esse problema de perda de infraestrutura, então, como a cidade está crescendo cada vez mais, os gráficos, normalmente o pessoal apresenta, assim, os impactos econômicos dos desastres, estão indo ao céu, assim, né, porque cada vez está tendo maior, é, você tem muita infraestrutura, você vai ter, quando tiver o dano, vai ter muito gasto, né, vai recuperar. Bom, é, então, é, outras correntes que a gente tomou com essa parte de trás, vamos começar um pouquinho sobre algumas correntes de estudo, né, justiça ambiental, ecologia urbana, questão das mudanças globais, a justiça ambiental, né, ela surgiu primeiro de uma articulação mesmo, assim, quando você tem as populações mais pobres, que às vezes estão sofrendo por questões ambientais, aí você tem as ONGs, os ativistas das ONGs que começaram a se articular para mostrar isso, né, para a mídia, tudo, e a gente tem o pessoal das universidades, que começou a se articular para fazer esses estudos para comprovar onde está o problema, né, e trazer subsídio para mostrar assim, olha, gente, aqui está tendo um problema, a gente fez um estudo, as pessoas estão morando num lugar poluído, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão, é, está tendo uma injustiça social, a gente faz um barco com a nossa injustiça, por exemplo, né, e uma dos tipos de injustiça é essa, que normalmente a primeira que aparece é a distributiva, né, pessoas mais pobres morando num lugar ambientalmente pior do que as pessoas mais ricas, né, e aí tem várias questões nisso, né, tanto porque é o lugar que sobrou para ocupar, mas também por causa do investimento público na qualidade do ambiente, então a gente pode pensar nessa questão, por exemplo, aqui, a pessoa vai morar num lugar que está mais poluído, né, onde sobrou, estava lá perto da indústria lá, ninguém queria morar onde tinha mais barato, a pessoa foi morar lá, questão de risco de desastres naturais, mesma coisa, né, uma área com enchente, recorrente, né, área com risco de deslizamento, mas ela é a única área que sobrou, então a pessoa fala, né, a comunidade lá, né, e como que mensura, né, isso dos estudos? Tem essa questão de alentidades e desabilidades, por exemplo, aqui no lugar que tem mais harmonização, menos harmonização, que tem, é, que tem tratamento de esgoto, que não tem, né, alguns estudos já vão além de fazer valoração econômica, né, quem está ganhando ou se perdendo em prejuízo, né, por exemplo, a pessoa que está ficando doente, tem que ir para o hospital, né, então tem um custo para a pessoa, pagar remédio, né, por exemplo, né, que pessoas que estão perdendo o remédio, né, e a questão de distribuição dos riscos, que é entre todos aqueles conceitos que a gente viu naquelas duas semanas atrás, né, de adaptação, de resiliência, né, de vulnerabilidade, né, tudo isso entra nesses estudos também. E a outra injustiça, além da distributiva, é a que a gente chama de participativa, que é essa questão aqui, os mais pobres, muito descem menos nós também. Então, na hora de definir lá o pensamento do município, onde que vai investir os recursos públicos, a população dos bairros mais que, normalmente, é o pessoal que vai conseguir falar, né, onde vai ter mais voz, vai falar, investe mais no meu bairro, por exemplo, vai ter mais limpeza urbana no meu bairro, vai plantar mais água no meu bairro, e para as populações mais fortes, vai menos recursos, né, e aí, isso vai criar uma persistência da desigualdade, né, já que eles já estão no lugar pior e não conseguem voz para conseguir resolver o problema, isso vai aumentando a desigualdade, tá. Então, isso é um tipo, né, de uma fotografia típica, né, da questão da justiça ambiental, a gente tem uma área debaixo do viado, uma área pública, né, a princípio que nem ficava desocupada, e, opa, é, as pessoas, né, vão morando numa situação precária, na beira do rio, a gente vê o esgoto caindo nesse aceleramento básico, e se na hora que vem uma chuva, o rio vai entrar aqui, o esgoto vai entrar para dentro das casas, o tanto de lixo que tem aqui, ele vai entrar para dentro das casas, e se não levar a casa embora, né, que é uma casa com pouca estrutura, né, de sustentação também, e aí vai ter, né, pode ter mortes e tudo mais. Então, é só para ilustrar esse tipo, né, ele teve um estudo interessante da Andréia, que ela dividiu, né, no município de São Paulo, entre áreas de classe rica, média e baixa, né, então, mais rico, média e baixa, e ela dividiu as áreas com risco de desastres, né, inundação e especificamente, sem risco de desastres, para ver como é que está essa distribuição. Então, assim, é, para os pobres, 70% em áreas sem risco, quase 30% em áreas com risco. Aí, o povo vai ficando mais rico, né, então se mede aqui, 90% em áreas sem risco, só 10% em áreas de risco. Então, quer dizer, os mais pobres, tem uma maior porcentagem, né, de gênero, da comunidade mais pobre, ele perde em áreas de risco. Se a gente pega a questão do crescimento populacional, ao longo do tempo, no caso, ela comparou 100% de 1990 com 2000, que ela tinha na época, hoje a gente poderia fazer 2010, 2020, né, mas olha só, para os mais pobres, o crescimento maior nas áreas de risco, mas também nas áreas sem risco, né, crescendo as áreas, né, mas em áreas de equidade, né, ocupada, né. Já com a classe média, né, tem um crescimento mais bem pequeno, os quilos diminuindo a área ocupada, né. Então a gente vê um pouco essa ideia, assim, que nessas áreas, que são justamente essas margens de quilos, de ocupado, que estão avançando, né, de novas ocupações. É justamente a população mais pobre ocupada nessas áreas, né. E a classe média de ricos, aí praticamente entra a questão da verticalização, né, que aí não aumenta a área, mas as pessoas vão morando, né, vai construir no prédio, as pessoas vão morando nos prédios. E quando pega a questão dos dados socioeconômicos, né, nas áreas sem risco, Essa era a renda média anual, mensal, desculpa, né, e nas áreas com risco menor, a renda, né. O coleta de esgoto, 90% das áreas sem risco, você tem só 70% das áreas com risco. E população de favela, né, porcentagem maior das áreas com risco. Mas a gente vê um retrato, né, da desigualdade distributiva, né. Então, as pessoas mais pobres em ambientes com menor, né, com maior risco de ocorrência de desastres, né, e menor esgotamento sanitário e assim por diante. Quais são algumas limitações que alguns autores têm apontado para essa corrente de justiça ambiental, né? Tem algumas, né, que muitas vezes é muito voltada para o destruidor aqui e agora, né, de pensar, está tendo um problema, o pessoal está morrendo, vamos fazer um protesto, vamos botar a notícia no jornal e tudo. Mas muitas vezes a causa é uma causa muito mais estrutural dentro da distribuição de poderes, questões econômicas, de ocupação e tudo. E que se você não entrar nisso, você não consegue resolver o problema. Não vai ser só colocando a notícia no jornal e tudo que vai resolver, né. Muitas vezes tem pouco foco, por exemplo, a questão de como que processos globais, né, redes de poder, de investimento econômico, globais influenciam as questões locais. Muitas vezes é só assim. É a briga da indústria com a população que mora do lado da indústria ali, né, da fábrica. Ou é o pessoal que mora ali na beira do rio só, né, e não pensa, né, como que faz parte, né, de um processo, né, global de rede de poder, de investimento, né. Tem essa questão de muita vez o foco das pessoas, assim, então tem pouco foco, né, nos outros seres vivos, né, plantas, os animais, né. E, então assim, o pessoal pensa assim, ah, tá morrendo gente e tudo, mas como será que essa poluição, esse desastre também está afetando os outros processos ecológicos, né. São coisas que são pouco estudadas ainda, né. Então vamos entrar, para que a gente puxa esse gancho, para a gente entrar na parte da ecologia urbana, né, que é justamente a questão de estudo da ecologia da área urbana. Então, é, inicialmente, no início, quando começou essa questão da ecologia urbana, o pessoal chamava de ecologia das cidades. Que é a cidade de você pegar as técnicas da ecologia, que tinham sido desenvolvidas muito menos para áreas de clareza nativa, unidades de conservação, né, e aplicar essas técnicas da cidade. Então eles pegaram os mesmos procedimentos, né, essas técnicas clássicas da ecologia, e traziam para a área urbana. Então, por exemplo, a cidade tem planta, tem séria, tem animal de rua, animal de estimação, então vamos usar essas técnicas da ecologia das áreas naturais, e vamos trazer isso para a área urbana, né. E essa questão do fluxo biogeoquímico. Então, assim, onde, o que está acontecendo, por exemplo, as folhas das árvores estão caindo na rua, e caindo para onde, né? Não está indo mais para o solo, para começar a fugir do solo, caindo para esgobras, por exemplo, né. Onde está ali esses fluxos desses nutrientes, né, nas áreas urbanas, né. Que isso já era feito, estudado nas áreas, né, de ambientes naturais, ambientes nativos, e aí o pessoal vai trazer esses estudos para as áreas urbanas. O que é que começou a ver com a comparação de área? Tipo, ah, vamos fazer um estudo em cada praça, em cada parque urbano, ou vamos comparar, por exemplo, numa área urbana e numa área do lado da área urbana. Depois, na área rural, ou numa área de vegetação nativa, e ver se o urbano, por exemplo, quanto que é mais degradado na área urbana, está mais poluído, ou que tem menos qualidade do ambiente. Depois, começaram a ver estudos de gradiente. Que é, se a gente fazia uma medição no meio da área urbana, depois, mais distante do centro, mais distante do centro, depois, fora da área urbana, e vai se distanciando da cidade, e vai vendo, assim, como que certos atributos, certas características vão mudando do centro da cidade, até fora, tipo, sei lá, desde a qualidade do ar, da quantidade de seres vivos, né, passarinhos, ocorrência, biodiversidade, esse tipo de coisa ali, que é isso, né, vários tipos de estudo. Depois, dessa primeira fase, entrou uma outra fase, assim, não que essa parte acabou, o pessoal continua estudando, mas começou a ter uma nova tendência, que foi o que se chamava de ecologia da cidade, ou seja, do nasce, assunto das cidades, que, na verdade, seriam coisas específicas do ambiente urbano, que precisaria de modos de entender diferente do que o da ecologia, que trabalhava as nações naturais. Então, a primeira, a tendência começou, que é, pessoas estudando sistemas socioecológicos, que aí já começa a se ver a questão da intencionalidade, né, você tem que pensar como que as pessoas interagem com as áreas naturais, com os parques, com as praças, com os canteiros, com os animais dentro da área urbana, né, e aí, é um diálogo, né, do, da ecologia com a sociologia, né, para estudar, esses temas socioecológicos. Que aí, ou seja, a ecologia sozinha não seria suficiente para entender o que estava acontecendo, né, com o ambiente urbano. Depois disso, isso expandiu, porque o pessoal começou a trabalhar com sistemas socio-técnicos e ecológicos. Quer dizer, não bastava só a interdisciplinaridade das ciências humanas com os ecologistas, mas precisava incluir também os engenheiros e os arquitetos. Por quê? Porque o ambiente construído, a infraestrutura, tudo isso vai também influenciar tanto as pessoas quanto a interação delas com os seres vivos que vivem na área urbana. Então, aí, veio, né, todo um processo de debates interdisciplinários, como que estuda sistemas socio-técnicos e ecológicos, então a gente vai ver dissertações de mestrado, doutorado, pessoal, usando esse tipo de terminologia, né, para tentar entender o que está acontecendo nas áreas urbanas. E, a partir disso, como se fosse uma ampliação, começa a ter esses estudos comparativos entre cidades. Primeiro, assim, dentro dos próprios países, cidades próximas, e depois até redes internacionais, né, de pessoas fazendo estudos compartilhando, aplicando a mesma metodologia de diferentes cidades, um pouco com essa ideia, já que a gente está desenvolvendo uma teoria para cidades, tipologia nas cidades, para cidades, será que o que a gente acha em uma cidade vale para a outra? Será que vale para todas as cidades? Ou será que a gente teria que falar de tipologias urbanas, que valem para um grupo de cidades, mas não valem para outras? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, em cidades, em áreas desertas, o fato de você ter, por exemplo, uma irrigação do seu jardim ou não, vai fazer toda a diferença para o tipo de jardim que você vai ter na sua casa, por exemplo. Já em uma cidade que chove muito, você jogar água ou não jogar água não vai fazer muito, faz a mesma diferença. Vai crescer quase as mesmas plantas, por exemplo. E aí, alguns lugares que você pode falar assim, nas áreas desérticas, se você ter água é um luxo, caro, só para as pessoas mais ricas nesse sistema de irrigação, não. Chega nas áreas onde chove mais, talvez muitos anos não vai ter mais tanta essa coisa. Às vezes, se o cara deixar o jardim dele largar, vai ter mais biodiversidade do que aquele cara que corta grama, faz o poda, esse tipo de coisa. Então, às vezes, eles têm padrões diferentes em lugares diferentes também. Bom, e aí, do Ecologia das Cidades, começou a vir a outra premisa de Ecologia para as Cidades. Então, a gente foi do Na, Da e do Para, que é a ideia de que usar os estudos de Ecologia Urbana para subsidiar as ações políticas públicas, a gestão do espaço na área urbana. E aí, o foco foi o que é. Porque aí, como que a gente pode usar isso em tomada de decisões? Como que a gente pode fazer estudos participativos, envolver a população, para que a população faça? Como que a gente quer melhorar o ambiente onde a gente vive? Que tipo de seres vivos a gente quer que tenha nos lugares onde a gente vive, por exemplo? e ampliar esse tipo de discussão. E aí, pegou muito forte nesse foco as teorias de disciplinares. Algumas a gente já viu. Pegado ecológico, por exemplo. A questão de serviço de ecossistência que a gente vai trazer acho que na semana que vem para vocês. São os benefícios que os outros seres vivos podem trazer para os seres humanos, para a comunidade humana. O metabolismo urbano e estrutura verde que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. A questão dos fluxos de energia e matéria das cidades e como trazer os seres vivos para a infraestrutura urbana também, para os projetos de infraestrutura. Então, muda bastante, aí fica muito mais interdisciplinado no final das contas do que algo que veio só da ecologia em si. E aí é um pouco o que esses números de vocês vão estar vendo dentro do curso de vocês, das pesquisas de vocês, também, que é um pouco que a gente está vivendo hoje de tendência de pesquisa também para uma área urbana. Bom, então vamos pensar um estudo de caso para a gente agora que eu contei esse histórico para vocês. Como vocês acham que, pensando naquela primeira linha, ecologia na cidade, como a gente poderia pensar a questão da urbanização urbana dentro dos estudos de ecologia na cidade, de ecologia urbana? o que será que eu poderia fazer? Métodos de ecologia profissionais? O que é que poderia se estudar em relação à urbanização urbana? Difícil? Bom, tudo bem, tudo bem, vamos pensar, eu vou trazer alguns exemplos para vocês para vocês lá, então. fluxos de energia e nutrientes pelas árvores, como eu falei, a folha que cai da árvore, bate o sol, gera fonte síntese, quem que está comendo a folha, é um insetinho, depois vem o passarinho, come, o insetinho cria uma cadeia trófica, como que a árvore vai influenciar o sol debaixo da árvore, o clima de quem está passando, porque as pessoas estão passando por lá, ou se tiava, estão um pouquinho mais fresco, tudo mais, coisas que daria para medir, o próprio termômetro, faz uma redinha para coletar as folhas, observa os passarinhos, faz coleta de insetos, biodiversidade, então dá bem para fazer esse tipo de estudo. E o de ecologia das cidades, como é que vocês acham que poderia ser estudado? Seria a partir do que o planeta é a utilização dos créditos? Bom, a gente começou, tive sistemas sócio-ecológicos, sistemas sócio-técnico, técnico-ecológicos, então, a gente já pode pensar o técnico-ecológico nisso, enfim, estrutura relacionada com a urbanização, é isso? Com a arborização, é isso que você está falando? é que penso que, como você aqui no mapa, é que a cidade seria mais uma utilização entre o próprio estrutura dela, eu vou utilizar, então, uma mansão, ela pode virar um museu, ou algo de tipo, penso nisso, porque, no mapa de São Paulo, as cidades, elas se estruturam com o matamento, não entender, então, nessa parte, pelo menos, na árvore do sol, parece que eu não tenho, então, eu pensei em algo mais estrutural, muito concreto, né? E a relação entre o... Tá, como você colocaria a vegetação dentro dos projetos de infraestrutura, seria isso? Ou adaptar, ou pensar... Isso aí, porque aí, adaptar, como eles fazem em prédios, um monte de lugar muito grande, os matou, então, aí vai ter uma área urbana, não tem. Tá, aí vai ter uma, sei lá, uma área que tem que reservar para não ser impermeável, alguma coisa assim, como vegetação, alguma coisa assim, Por exemplo, aquele caso, que teve na Avenida Paulista, de uma casa antiga, que eu vendeu, derrubar, aí, você vai preparar um parque. Isso. Então, assim, eu vou dizer, bem, então, eu vou poder utilizar a estrutura, só que uma outra normalidade econômica. Acho interessante pensar nisso, legal. Alguém mais tem alguma outra ideia? É, talvez, a minha taxa de vegetação da cidade, porque, não sei, se você pensar que tem mais área verde, você tem uma diversidade maior. Tá. Tem que ser um ciclo, tem que ser um ciclo da nata dentro da cidade, por exemplo, tem a gente que você, um ciclo de estacimento, tem uma rede de distribuição, um ciclo de estacimento. Não é simplesmente a água que se for no ambiente natural, afinal das contas. É um processo da cidade, tenta replicar um pouco da parte. Você vai ter um sistema de irrigação, tem que molhar alguns jardins, alguma coisa assim, né? Às vezes, a gente fala, tem os vazamentos de esgoto, também, que vai diferenciar, vai sair água, vai sair em algum lugar, então, não posso, vocês começaram a pensar alguma coisa, outras coisas, interação das pessoas, nesses ambientes de áreas verdes, poderia, as pessoas estão convivendo, estão curtindo ou não, o que pode melhorar nas praças, nos parques urbanos, né? Se se falar da questão do, dessa relação, né, das, da infraestrutura, a gente pode pensar no tráfego, né, também, da urbanização das vias, né, urbanas, né, das idas de calor, preço dos imóveis, por exemplo, né, é uma questão diversa, né, lugares mais urbanizados, vai ter, ser mais caro, né, preço do imóvel, é, dando as raízes da infraestrutura, né, as águas, vão crescendo, vão destruindo tudo, também, vai destruindo, inclusive, os campos, né, e essa questão de comparação de cidades diferentes, esse tipo de árvores, né, que são melhores para cada cidade, por exemplo, né, vai pensar naquela ideia comparativa, né, e ecologia para as cidades, como é que vocês acham que poderia ser estudada a questão da atualização urbana? Acho que a gente, é mais a gente, pensando em, no método, um pouco do que a gente, que a gente tem de solução, de solução, de solução da tabla 13, por exemplo, para controlar o clima, então, a gente tem algumas opções disso, ou quando a gente tem um parque, para a nossa ser cheia, de chuva, ou seja, já fazer isso, pensando no benefício que isso vai trazer para a população, né, já fazer para tomar para projetos, tomadas de decisões, esse tipo de coisa, acho que é mais ou menos nessa linha, alguém tem mais alguma outra ideia? geralmente, os médicos colocam a adesiva para lidar com bastante comida, mas como que é? A adesiva ali no médio, sabe que eles podem espelhar? Ah, tá. E você vai tentar evitar que os animais corrida, com a estrutura, então, é muito transparente, né? Tá legal, acho que é nessa linha, agora a gente, a pergunta era mais sobre a organização, mas aí, mas aí você trouxe um outro aspecto, né, de facilidade, sim. Você teria que ir esse tipo de parques que falassem em cima dos prédios, você teria essa ideia? Bom, tem que ser uma possibilidade, muita coisa, soluções baseadas em natureza, estrutura verde, né? É, isso, já de sustentos, todas as possibilidades. Vocês trouxeram algumas ideias interessantes, né? Então a gente pensa, quais são os benefícios, a base é essa, qual que é o benefício das árvores para as pessoas, né? Por exemplo. E aí o que que a gente pode, então, usar, alterar o ambiente urbano, gerir o espaço urbano para aumentar esse benefício para as pessoas, né? E, então, perguntei a nossa questão política, né? Tipo, vamos fazer uma política de autorização para a cidade. Onde a gente vai colocar árvore? Onde a gente não vai? Quem que vai, como que a gente vai fazer a manutenção, né? Será que vai ser muito caro? Vai na planta, depois vai morrer tudo, ou vai, de repente, destruir os frios elétricos, né? Então, tem que pensar um pouco, né? Nessas questões todas mais práticas de gestão, também, né? bom, então, eu acho que a gente já conversou essa parte de cá, vou passar, esse aqui é só um exemplo, é um mapa da ida de calor no município de São Paulo, que a gente vê nessa área mais, que é aqui, quase 10 graus de diferença da região externa, né? E aí, a gente pensa um pouco nessa questão do efeito da agorização, né? Falta de árvore, né? Aumento de infraestrutura, né? De conféria e tudo, que vai aumentando, né? O... E o carro, essas imagens, você pega a temperatura da superfície, não é a do ar, é assim, se colocar o termômetro no chão e... e ver como é o chão que fica quente, né? Um dia bem quente, assim, né? Mas dá uma diferença forte, a temperatura do ar provavelmente seria o quê? 3, 4 graus de diferença, seria 10 graus, né? Um pouco menos. Porque aí bate um dentinho nessas coisas, né? Bom, aí, pra tentar articular o que a gente já viu antes, como que vocês acham que a agorização urbana poderia ser estudada pela corrente da justiça ambiental? Eu acho que eu tenho um poder de controle de ocupação de áreas de risco, por exemplo, quando a gente tem esses estabelecimentos de parques, de áreas de situação, que se acaba não tendo ação de parque. Acho que é uma questão de controle de microcrifo, muito bem. Pensando que as pessoas que não vão ter acesso a uma climatização artificial, tipo, o prédio da UFVS é um bom exemplo, né? Porque ele tem um visseamento aceitável para o calor que está lá na rua hoje e a construção da área artificial. Então, você pode pensar, por exemplo, tem um pessoal que está morando na favela, por exemplo, telha de amianto, passando calor lá. Aí, se tivesse um projeto de arborização numa área de favela, você traria uma melhoria na qualidade do conforto climático que o pessoal que vive lá? Seria uma coisa assim? É, também, né? Acho que, ou outra melhoria também, acho que faz, a maioria é esse controle de micropônia, até uma gestão de nozé, de densidade social, tem mais potencial. Certo. Acho interessante. Essa parte que você falou da unidade de conservação e ocupação, ela é complexa, porque a gente vai ter o tempo todo, às vezes, o governo tentando delimitar as áreas que ele achava que é importante preservar e uma pressão de ocupação, seja imobiliária, para... Ou seja, também, as pessoas ocupando mesmo as suas portas, ocupando o que é onde tem onde ficar, né? E a exágena de marcial, tem toda essa dificuldade de gerir esses conflitos. É, eu queria dizer mais para aquela área de risco que a gente realmente não tem que não vai ser de forma alguma benéfico para a pessoa ocupar esse espaço. Mas que vai ter uma pressão. Sim, sim. É. mas não necessariamente há uma área de preservação e proteção ambiental, não, uma área que se colocar a casa lá, a primeira chuva que tiver, vai melhorar tudo. E geralmente... De não deixar acontecer a injustiça ambiental, seria isso, né? Uma coisa para pensar, mas aí teria que colocar a pessoa em algum outro lugar, né? Vocês pensam mais em alguma outra coisa desse aspecto? Como que pode poder pensar? o parque? esse é o que eu achei a cara para a verdade, né? A gente fez aquela coisa que teve uma pessoa que foi passada, que mostra que era uma área de parque, onde nenhum dos municípios só de São André que o São Bernardo queria assumir, e aí tem uma área de ocupação próxima ao parque que ambos vêm esse mercado, né? O parque tendendo a avançar em cima do parque. A avançar no parque, mas também o parque por conta da altura das árvores, a árvores ali histórias, mas também acaba parindo causa risco de causa de árvores das pessoas. E aí o pessoal também vem num lugar ambientalmente, com uma qualidade ambiental ruim, né? A avançar. Pode ir essa. Sim? Por exemplo, nessa distribuição que as áreas mais ricas têm mais área verde e também até tornando um lado de cada um. A condição de nada talvez fazia uma regrinação da vegetação e botar um fã de cada um. Áreas de audiências que elas partem deles para tirar essa repercussão da área. Mas pensando, gente, a ideia da questão da justiça ambiental muitas vezes assim, mostrar que às vezes existem desigualdades e injustiças no espaço também, né? Porque a palavra a área mais pobre demanda menos espaço, tanto de rua como de calçada e a ponta de casa geralmente monta ali para o que vê na rua, né? Isso já por isso só configura uma dificuldade de arbolização, que não é qualquer tipo de área que pode, que é tampar a calçada, eles podem estar na casa. Muitos não gostam, já por um lugar que brigam para não comprar a área, tem área, não quero saber, não estou nada na minha casa. Aí vai aproveitar o quanto que não tem área é o mesmo que a rampa. Então, além disso, tem uma necessidade de uma pescação ambiental junto com essa população para entender que não é apenas uma área para poder ficar atrapalhando a vista e a calçada dela. Tem muito mais que amenizar o efeito da área de calor, trazer um maior conforto térmico, um maior conforto de qualidade até estética para a região e as pessoas são relutantes mesmo. Eu vi isso muito acontecendo no município de Mauá, o pessoal brigando com a projeitura, tipo, brigando mesmo, de arrumar confusão e não vai botar a área na minha casa. Então, eles ligam, literalmente, tem que ter uma educação antes de fazer qualquer ação. A segunda parte que eu acho que a agorização humana hoje está muito concentrada em termos estéticos e uso de espécies exóticas. Nós temos muitas espécies nativas, aqui, como é que é aqui na região holandica. Isso é uma área de média e porta, que se chama de árbol, eu acho que é 6, 7 metros, que atende muito a nossa área de fauna e tamponta que não está a calçada e pode parecer fruto para trazer essa área de fauna local, trazendo também a questão formal, não é que parece que não há dinheiro, não é como se fosse corredores ecológicos em áreas urbanas. Uma coisa que eu observei muito, onde eu moro, que é em São Caetano, eu sei que não é referência, mas eu vi aparecer áreas com a agorização do município aumentando, muitas áreas que não se viam no município estavam tanto se viam, a gente está meio no meio no meio da área urbana, assim, na manja urbana. Então, eu acho importante, é uma educação ambiental, usar o uso de espécies adequadas e a reformulação urbana, a gente passa, para receber a saudade, porque nós só com coragem plantar a área que vai levar, eu ia trazer um pouco alguns estudos de caso disso, é legal que você já trouxe, porque em vários lugares do mundo aconteceu isso, primeiro assim, primeiro diagnóstico, áreas mais rindas tem mais arbolização, áreas mais pobres tem menos, então, isso é uma injustiça, temos que corrigir isso, aí vem o mundo que fala, então, vou plantar um tanto de árvore na área mais pobre, e aí, dá o problema todo, que o pessoal vai e quebra as mudas todas e dá errado, muito. Alguns motivos, primeiro, simplesmente a questão de ser de cima para baixo, de não ter tido uma conversa com a comunidade antes, chega lá, o pessoal nem sabe o que está acontecendo, já sabe por anos, aparece uma árvore, uma forja dela. É, pois é, então, uma das coisas que o pessoal teve que aprender com esse diálogo de política pública é que você tem que começar com a comunidade para fazer. E aí, conforme eu contei nesse diálogo, muitas vezes foram aparecendo alguns motivos, alguns motivos, por exemplo, às vezes, o pessoal fala assim, poxa, a gente está precisando de tantas outras coisas mais urgentes, sei lá, tem voto ocorrendo a ser aberto, não gastar dinheiro com a árvore em vez de canalizar os votos, por exemplo. Se a comunidade puder escolher a sua prioridade, elas vão cuidar muito mais do que foi feito do que não foi escolhido. E muitas dessas tem outras coisas, tem questão, por exemplo, inclusive, de segurança, que é aquilo que muitas comunidades mais pobres, o pessoal pensa, poxa, vai tirar, a árvore vai tampar a iluminação, vai criar um lugar inseguro, de sombra. Ou favorecer subir na janela. Subir na janela, então, muitas coisas. E aí tem alguns casos que a pessoa fala, então vamos fazer agora um projeto participativo de arvoreização, a própria comunidade de que água vai plantar, em que lugar vai plantar, e aí dá muito mais certo, o pessoal cuida também, muito melhor, quem não quer, na flor da sua casa, não vai ter na flor da sua casa, porque a pessoa também já não vai arrancar esse tipo de coisa. Essa parte do metabolismo urbano, então, gente, que é outra, né? A ideia é pensar assim, a cidade como ser vivo, por isso que eu falo metabolismo. Então, é uma ideia de pegar os estudos de ecologia que trabalhavam com esses frutos e pensar assim, e se a gente pensasse a cidade como ser vivo, como seria, né? Então, pense assim, vai ter o que entra na cidade, que seria o animal se alimenta, né? Então, a gente tem alimentos, né? Energia, materiais, que é metabolizado dentro da cidade, e tem saídas, que é o cocô, o xixi, né? O lixo, essas coisas todas, ou o que exporta para outras cidades também, né? E aí, a ideia é pensar assim, como a gente consegue transformar isso, primeiro, para entender o tamanho do problema, né? Então, a gente tem que contabilizar, monitorar e tudo, e como a gente pode transformar isso de uma maneira mais sustentável, né? Então, pensa muito essa ideia assim, essas entradas, que maneira a gente consegue transformar mais em recursos renováveis, para não acabar, né? Com recursos renováveis. Depois que entrou na cidade, a gente consegue reciclar, o que a gente consegue reciclar de orgânico e de inorgânico? Né? Para diminuir a saída, já que a saída era um, a entrada era grossa e a saída era grossa, a gente quer pensar diminuir o consumo, reciclar o máximo possível, diminuir a saída, e aí, o que? Diminuir a contaminação, os resíduos, né? E assim por diante. Então, a ideia é tentar pensar nesses fluxos, dentro do que está acontecendo nessa cidade, como transformá-los dentro da cidade. Então, tem algumas iniciativas, né? Essa visão mais geral, né? Que muitas vezes começam com os inventários. então, seria o que? Impults, que é tudo que entra, por exemplo, Curitiba, né? Um exemplo de Curitiba. Então, eles foram contabilizando tudo que entra de energia, de matéria, de cidade, o que é produzido dentro da cidade, né? De comida, madeira, construção, né? O que é estocado dentro da cidade, por exemplo, você faz uma, você pega de fora material de construção e faz uma construção e você está estocando esse material, essa energia dentro da cidade. E o que sai, né? de água, de lixo, de emissões, de gás carbônico, tudo que está saindo da cidade, a gente colocaria de cá. E vai fazendo esse inventário como que isso vai mudando ao longo do ano. Com isso, começam a fazer os gráficos de fluxo. Então, por exemplo, esse aqui é de Feliz, lá no município de Feliz. Então, tá, entra tanto de minerais, de biomassa, de combustíveis fósseis, né? O que que acontece lá dentro, tá? Como que ele é metabolizado, né? Lá dentro, e o que que sai depois? De biomassa, de minerais, né? De cada uma, na forma de resíduo, na forma de exportação de outros produtos, né? Da outras cidades. Então, eles vão fazer essa contabilidade justamente pra tentar achar assim, onde que pode ser uma prioridade, por exemplo, se você quiser tornar a cidade mais sustentável, né? Que fluxos, né? Que tá entrando mais coisa, que você tem a oportunidade de mudar esses fluxos, assim por diante. Pra gente entender, né? É... O que acontece dentro da cidade. Aqui, o que que tá sendo estocado dentro da cidade, né? E assim, bom, então, eu vou passar mais rápido, tá? Nessas partes, porque a gente já tá dentro do limite, a gente tem gente pra apresentar hoje, né? Então, infraestrutura organizada, vocês já conversaram, né? os telhados, né? Vai, a gente tem a relação de clima, infiltração, né? Os, os, é, jardins verticais também, né? O pessoal tem feito, mais ou menos nesse sentido. É, muitas vezes, né? Aqui, o pessoal faz, é, alticultura também, pra não ficar só na questão do jardim, você pode produzir alimento nos tetos também, pra articular tanto a vegetação quanto a produção, né? De alimentos também, né? É, e agora a questão crítica, né? Uma avaliação crítica, que algumas pessoas fazem, né? É que muitas vezes, essa infraestrutura verde, ela é usada como um marketing, né? Elemental, e que é meio que uma maquiagem, porque, na verdade, o impacto ambiental humano continua crescendo cada vez mais, né? Só se as pessoas mais ricas conseguem pagar pra ter acesso, né? A um lugar onde tem estrutura verde, e aí cria, aumenta a desigualdade dentro das cidades, né? Então, é, vou dar um exemplo, né? A gente tem esse aqui, o Bosco Vertical, que é um prédio que ganhou vários prêmios, né? De sustentabilidade, o projeto desse prédio lá em Milão, né? Eles fizeram uma floresta, né? Praticamente no entorno do prédio, subindo as barandinhas, assim, né? E falam que tem vários benefícios climáticos, né? De aumento de umidade, né? Diminuição do gás carbônico, da atmosfera, tudo. E como que vocês acham que a gente poderia ver essa visão crítica, né? Essa reflexão crítica sobre esse tipo de estrutura? Vocês acham que ela resolveria os problemas ambientais da humanidade? Fala de tudo, né? Que velocidade? É pra minha marca. Oi? É pra minha marca. E prédio. Porque aí, a manutenção desse prédio, e a necessidade de mais matéria poder manter esse prédio, com o peso que ele é agregando, não é muito pior. Eu, pelo menos, eu vejo isso mais como uma árvore, praticamente. O que mais se pensa, assim? Mais alguma coisa? Eu acho que vai ter mais sentido adaptar isso, pra prédio específico, do que poder prédio, assim, que se você puder fazer mais construções, né? Não, fora que o custo pra construir um prédio dele, de novo, você não vai atender a média da proposta. Você vai ter só mais que outro vídeo, que já pode morar numa casa, porque vai ter uma casa mais permeável, vai ter gravinho, então, a gente já consegue ter um vídeo mais equilibrado, no tema de qualidade de vida. O problema é que não acessa na maioria deles. Então, isso pra mim é só marketing, revivo, pra ganhar prêmio. É bonitinho também. Tem também, né, aqueles campos que eles têm, eles matam com o seu prédio. Então, assim, na hora que eles matam, tinha várias espécies. Ali, praticamente, uma selecionada. Então, eu tive muito bem esse título. A parte mais biológica. Biotricidade. É, a biotricidade. Então, passa aqui, eles usavam ali, então, a árvore vai poder usar. Não tem esse impacto. Aí, quando eu falo, realmente virava um árvore, porque não tem a biodiversidade. Tem mais uma espécie específica que eles colocam. Selecionada. Não, não é pra falar que essas iniciativas não são importantes, tá? Não, é, mas até um mundo muito utópico. É, mas, assim, eles estão pesquisando, né, fazendo projetos pra pensar como pode aumentar a sustentabilidade dos prédios. Tudo bem. Particularmente, eu acho que faz mais sentido, hoje, tentando em engenharia língua, dentro de estrutura, pelos materiais, pensar em prédios, que materiais têm capacidade de reflexão, dimensão térmica, durabilidade, trabalhar mais na questão dos materiais, tanto cerâmico, sei lá, metade, sei lá, daí tornar uma meia área. E tornar o prédio mais eficiente, e que ele tenha capacidade, que hoje o prédio, eles são, como se fosse superfície, que aumenta a absorção de temperatura da cidade, e aumenta a recolheção. Então, ele contribui pro aquecimento pontual da cidade. Então, como pensar em estrutura, que possa contribuir pra que esse processo seja diminuído, sem necessariamente transformar o prédio em quase uma floresta vertical, e a, sei lá, não necessariamente vai realmente pra ter grande benefício, assim, diretamente falando. Você tem que, na verdade, atuar com política pública pra exigir que, de fato, ele tenha um trabalho de redução de área permeabilizada dependendo de forma, por exemplo, que a gente até tem alguns dispositivos legais, mas não é sempre que se apoia da sua competeria, e não é sempre que a área de... não é sempre a minha organização, né? Mas aumentar a área permeável, assim, na nossa cidade. O que é que é que é para ver? Bom, se um prédio conseguir justificar que a prefeitura cada vez que ele desce é uma área permeável de vegetação, ele vai conseguir somar um tanto de área, né? Sim. Mas, efetivamente, talvez não vai resolver. É, porque ele vai me mostrar de forma técnica que isso é equivalente a ter uma área de solo permeável. E aí você também tem também política pública para exigir que ele use tecnologia X que só use para reduzir o consumo de energia para melhorar a absorção. Sim, sim. Mas com certeza, isso eu mostrei a foto aqui, mas ele tem todas as coisas de reuso, energia solar, todas as coisas. Mas, tudo que você pode pensar como, né, ambientalmente, vai ter esquentado colocado no projeto essencialmente para ganhar a sustentabilidade, né? Mas, professor, mas foi para isso. O jeito que ele custou para aquele controle no meio da água é mais caro. Mas é viável fazer isso. Isso é muito mais para mostrar o que é possível ser o cliente das coisas. É, a loja que tem, a loja que tem, a loja que tem, chamar a atenção, educar, refletir sobre o interno. O dinheiro que foi pregado aí tem que ser muito mais retorno nesses pontos aí que foi muito bom. A gente poderia pensar nisso. Mas, assim, tem uma questão de mercado, né? Tem gente querendo comprar, não foi sustentável porque eu vi uma boa por isso. E tem gente querendo comprar. A ideia também. Imagina a atenção disso. Eu até repito, imagina. Primeira rachadura. Você está entendendo que a pergunta se você colocou? se eu vi, como é se ficava? A casa ou o prédio? Aí teria que ir à casa, porque a casa tem um quintal. Aí também tem que fazer um quintal. E não tem um prédio. Não tem um prédio. O prédio acaba com aquelas imagens do interior, de colocar jardim no teto. Parece que realmente não tem, então tem que achar uma via para isso. Então, com isso, o prédio acaba sendo inscritoável. É, a pessoa pensa, está faltando um contato com a natureza, então vamos colocar ele na baranda, né? É. Mas se a gente fosse pensar assim, dentro de um ambiente urbano, será que não faria mais sentido uma área verde pública, por exemplo? Não, você otimiza essa relação das pessoas com o espaço e com a área? Acho que está para trabalhar muito mais na questão de infraestrutura, como você falou. aumentar a permeabilidade, aumentar a permeabilidade, quase alimentação enfermeada, calçada não só cimentada, além da arborização, a questão também que se fala muito em tornar, porque assim, hoje a cidade é voltada para a rua, porque não pensar em uma cidade voltada para o pedestre, principalmente algumas áreas que não demandam dos deslocamentos, que aí você aumenta, a permeabilidade, aumenta, a partir, traz uma funcionalidade sem talvez jogar essa carga sobre o prédio do morador, entendeu? Porque tem tanta coisa a mais para fazer que eu acho que o prédio é o último... É que na verdade um prédio é sustentável para ele mesmo. É, mas por ela não... Não só sustentável pensando num prédio sustentável, mas o que ele está prestando de fato de serviço para o entor? Será que é efetivo? Bem colocado. Ou se com todo investimento de fato teriam outras medidas que teriam sido mais efetivas ou pensando na sustentabilidade do meio dele. Então, ele, por exemplo, ter um potencial de amortizamento de chuva muito maior do que só com um monte de varandinha verde. Eu acho que ele sustentava aquele medo. É. Bom, mas acho que foi legal a discussão. Eu gostei. Eu ia trazer algumas coisinhas que a gente chama de water sensing para organizar, né? São jardins de chuva, né? Que o pessoal com a barra da igreja da água e ir do jardim para a rua, da rua para o jardim, né? Isso faz muito mais sentido do que lá naquele prato. E... A gente não tinha falado na questão do barco, né? A gente tem alguns barcos aqui, né? que o pessoal fez, né? O barco na área de imitação justamente para gerar uma área que não vai ser ocupada. O barco é ocupar. É, uma coisa assim. E aí pode encher, mas as pessoas também podem, né? Continuar visitando. o barco na área de imitação é um barco parecido. Ah, é? Só que a justificativa, tem os 10 lá, mas a justificativa é o barco industrial. Aí as pessoas não ficarem em contato direto com a... O barco na área que se deram 10, mas embaixo é muito plantas, assim, elas funcionam com o processo de imitação. É. Tá bem interessante. É um cliente, mas é perto da exceção, mas é um momento. Eu acho que é pequeno, acho que eu já vi lá, eu acho que é 10, eu acho. É, mas nada é assim. É. É, e aí se ocupa, de uma maneira que melhora do que a presença de imitação começar a se ocupar com outras finalidades, sabe? É. E aqui é um projeto, né, que é o do Parque, era de criar um mapa, um ideal, na hora do que a gente teve. E que no final você não conseguiu só um dinheiro pequeno, não conseguiu dinheiro para conseguir fazer tudo, né? Mas a ideia... Lá está por partes, tem uma parte aqui, pergê-la, tem outra, não conectado. É, não conectado, mas a ideia, é bem comprida, a ideia é que até o Parque conseguiu... Nessa maior parte, acho que da minha plantinha. É, mas assim, isso assim, é de uma época, né, que o pessoal fez para 2003, que estava sobrando muito recurso, depois em 2015 mingou, né, e aí... Mas assim, tem um projeto que existe, né, que faz justamente com essa ideia, assim, de criar áreas, as pessoas podem ter uma diversão, um contato com a natureza, mas que é uma área que pode mudar também, e depois é fácil fazer uma manutenção, limpar, para limpar, e muitas pessoas voltarem para lá, e que aí, né, as pessoas não ocupariam essas áreas, né, que aí é uma função ambiental, social, né, que a gente falou de sistemas sócio-técnico-ecológicos, né, tentar criar um sistema desse, dentro das margens do Tietê, que ainda ainda não ocupadas, né. E aí, o senhor, me interessei também uma ciclovia para o pessoal, também, de aquelas partes. Ah, fazer uma ciclovia para o passado, né, aí, do lado, mas para lá, foi desde 2020, 21? Não, De novo, 20, como eu fiz aqui, não é, eu sei disse que alguns milhares ali do lado, eles fizeram a música, fizeram o parque em direção também para ser mais frequentado, né. Ah, legal. É, então, é um projeto, ele ainda está muito no milicínio, e a gente não sabe se de repente, quando terminar, se algo aumenta, a pressão de ocupação vai ser na rio, óbvio, vai ter que diminuir esse projeto, né, mas é uma proposta que o concorre vai ter no orçamento para fazer. Isso é passando bem frente à dimensão com a idade por causa disso, essa intervenção, para diminuir segurança, aumentar a vida da segurança e também também no papel, é ótimo. É, então, assim, é uma ideia da gente pensar nessa questão da textura urbana, tecnologia de cidades, esse tipo de coisa que a gente está conversando. Eu sou um amigo, é que, assim, além do senhor Matheus, eu estou fazendo uma barba, não sei se você está de uma barba mais curta, uma barba mais curta, você tem que ter suas ilhas e colocando a barba mais curta, e colocando a barba mais curta, entre as duas ilhas da avenida, né. Só que não sei se é uma coisa efetiva, isso, porque tem muita implementação de carro, porque, assim, ali tem um produto de ilhas, aí embaixo, um produto de ilhas, esse carro, parece-se uma arba total verde, né, é uma pressão, esse árbitro. só que quando eu estou assim para o carro, isso daria uma definitividade nesse estilo? Olha, é uma forma de, é uma organização pano, né, tudo que a gente falou que ajuda, né, a questão de clima, a questão de, às vezes, né, diminui um pouco a poluição, serve com um filtro de poluição, as coisas vão sofrer um pouquinho. É, então, mas, acabou morrendo, né, não mudou muito. É, depende, você tem que escolher a planta correta, o tipo de solo correto, a carnavação correta, né, alguma coisa cresce. A gente vê, por exemplo, no campo de saldo errado, a única coisa que crescia lá era a leuceira, né, que é uma planta exótica, mas eles colocaram, porque era a mesma coisa que crescia, mas cresceu. Ah, entendi. Você pode dizer, que seja do lado de alguém polidouro, né? É, tem vários tipos de planta que possuem cada tipo de ambiente, né, tem que fazer uma escolha correta, né? O que eu não quis dizer para salvo aí, só para olhar, não é? Pode ser estético também, tem que ensinar, que também é importante, né, para as pessoas também. Mas é difícil, no caso, a centralização, mas você está vendo a verdade, né, para o estético. É, acho que é tudo isso, né, o estético é um serviço ambiental, e o sistema das pessoas. Só pensando assim, se vai, pode ter muito açaíno. É, também, se a gente poluição diminui, já que é uma coisa que tem mais, bastante movimento de carros, né? É, ajuda um pouquinho, né, esse espaço pode ajudar. Esse efeito da água, de poluição, ela existe, mas é mais como uma barreira, às vezes, de vento, mas tem um pouquinho. Isso tem os aerossóis que saem da planta e que, vá, e a umidade que combina com a poluição é precipita um pouquinho, mas não é muita coisa que acontece. Não vai salvar a vida de novo. A ideia de um parque seria mais adequado para o outro parque, por exemplo, não é? É, eu acho que tem um maior potencial de um monte de pessoas, né, nos novos contos. Mas não deixa de ser um pouco polêmico, porque, quando você vai ter que se matar, e que hoje é narrativa, e criar um parque no lugar, né? Ah, não é uma possibilidade bem legal. É, mas assim, tem uma vegetação lá, mas aí o pessoal, mas aí ele pensa assim, se a gente não transformar esse parque agora, depois vai ocupar tudo e não vai ficar nem nada no lugar, né? Então, por isso o pessoal parece que é mais estratégico se construir um parque no final desse ponto. Por todos os benefícios de um parque que der um plano também. É que você pensa assim, também não é, então, vai ter um limite das cidades, não vai ter uma inscrição de cidade, porque muita cidade precisa daquelas marcanções. Então, se você fizer parques, a cidade vai conseguir assim. Ou vai querer, vai querer ser alerta. Difícil você conseguir ser a cidade toda de parque também, né? Vai ter a pressão do setor imobiliário para isso não acontecer também. Tem muitas brigas de influência nesse parque. É o caso da polícia, O senhor que se viu, né? Não, não. Acho que no meio do parque, isso é uma casa antiga. Aí, ficou os familiares e queria andar para a prefeitura. Só que parece que eles começam a querer vender, alguma coisa do tipo. Só que a pressão social não era para o parque, porque ele era um pouco distante, se não me engano, é aquele que já existe. Então, eles queriam manter. Aí, ficou lá a casa. Ah, tá. E aí, não virou carro? É, mas não voltou nada. Não era para virar parque, parece que, se eu me engano, eu confusou, acho que o governo pegou, prefeitura, e não desvoltou, né? É que às vezes também não tem recurso, prioridade, investimento de recurso para transformar, e tal. É, se eu lembrei, vai te verificar. Sabes que tem aqui um museu japonês, um novo? Não sei, eu já estou. É, acho que não é um negócio, não sei se é um museu em si, mas é feito para os japoneses. Vem do caso da polícia? Sim, já tratava. Isso, é bem ali, é bem do outro lado. Ah, do outro lado. É. Frente à Casa das Rosas, lá. É, tudo ali nas Casas das Rosas, nem porco. Se eu me engano, se eu não tiver nada, eu fui ali. Aqui é do mesmo, mas são duas horas. Tem alguns terrenos vagos, né? E a impressão é muito grande, tanto para virar parque, quanto para virar parque, até aqui, né? É. Porque hoje tem esse cena, de mais prédios, não sei motivo, e parques, e quatro. Só que a impressão não fica... Acho que é mais ou menos isso, né? Que a cidade situar, porque um apressou o outro e não é muito possível. É. É difícil mesmo. Às vezes até o poder público quer que faça alguma coisa também, né? Ou posso fazer, sei lá, um prédio novo, um prédio público, alguma coisa assim, né? É. É verdade. A gente pode pegar e utilizar. Porque ele estaria no livro não é pós, mas ainda... Ou pode vender e ganhar uma grana para pensar com outras coisas também. Aí, quando você vai ter um prédio, você vai ter um prédio. É. Você vai ter um prédio. Complexo. Pois é. eu vou ter um prédio. E aí, eu vou ter um prédio.